A Educação da Vontade, Livro 3, de Jules Paiot, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Livro 3º. Os Meios Interiores. Os meios interiores, cuja eficácia é infalível para criar, fortificar ou destruir certos estados afetivos e que devem necessariamente preceder a utilização dos meios exteriores, compreendem? E a reflexão meditativa? E a ação. Acrescentaremos em apêndice o estudo da higiene corporal em suas relações com o modo de energia especial que tomamos por objeto de nosso estudo, ou seja, com o trabalho intelectual. CAPÍTULO 1 A REFLEXÃO MEDITATIVA Dizemos reflexão meditativa para distinguir claramente essa operação intelectual das operações que lhe são similares. Não entendemos por essa expressão, nem é preciso dizer, o devaneio, principalmente o devaneio sentimental, que é, como veremos, um dos inimigos que devemos combater com energia na obra do domínio sobre nós mesmos. Enquanto no devaneio a atenção fica adormecida, deixando as tramas das ideias e dos sentimentos dançarem livremente na consciência, encadearem-se ao sabor das associações de ideias, e frequentemente das maneiras mais imprevistas, a reflexão meditativa não deixa nada ao acaso. Ela difere, porém, do estudo, que visa a aquisição de conhecimentos específicos, porque tende não a mover a alma, mas a forjá-la. No estudo, com efeito, o que visamos é conhecer. Na reflexão meditativa é algo completamente diferente. Nosso objetivo é provocar na alma movimentos de ódio ou de amor. No estudo, somos dominados pela preocupação com a verdade. Na reflexão meditativa, a verdade não tem importância alguma. Preferimos uma mentira útil a uma verdade nociva. Toda nossa investigação é dominada exclusivamente por um propósito de utilidade. Para empreender com fruto essa operação, é necessário ter estudado detidamente a psicologia. É necessário que os menores detalhes da seumência de nossa natureza nos sejam familiares. Sobretudo as causas dos atos intelectuais, das nossas volições, devem ser conhecidas. É necessário ter destrinçado as relações que esses fenômenos têm uns com os outros, escrutado sua influência recíproca, suas associações, suas combinações. É necessário, além disso, conhecer as influências do ambiente físico, intelectual, moral, sobre nossa vida psicológica. Tudo isso demanda um grande hábito de observação e uma observação aguda e sutil, orientada por esse especial ponto de vista utilitário. Ainda uma vez, a tarefa consiste para nós em investigar pacientemente todos os motivos capazes de despertar em nós movimentos de amor e de ódio, de cimentar entre ideias e ideias, entre sentimentos e outros sentimentos, entre ideias e sentimentos, alianças, combinações, ou de romper associações que julguemos funestas. Consiste em utilizar todas as leis da atenção e da memória para apagar da consciência, ou nela gravar, aquilo que julgamos útil apagar ou gravar. É necessário que consigamos infundir em nossa alma ideias e sentimentos favoráveis, e que transformemos em afeições sensíveis, viventes, aquilo que em nós é apenas uma ideia abstrata. A reflexão meditativa alcança sua finalidade quando provoca na alma poderosos movimentos afetuosos ou vigorosas repulsas. Enquanto o estudo tende ao saber, ela deve tender à ação. Se consideramos que a ação é todo o homem, que ele vale em proporção ao bem que realiza, e se, por outro lado, lembramos-nos de que nossas ações são quase unicamente, se não unicamente, provocadas pelos estados afetivos, compreenderemos imediatamente, a capital importância que tem o estudo do delicado mecanismo pelo qual se desenvolvem, ou se amplificam, os afetos favoráveis à nossa tarefa. Em química, se mergulhamos um cristal numa solução que contenha vários corpos em saturação, nas profundezas da solução as moléculas que têm a mesma natureza do cristal, movidas por uma atração misteriosa, vêm agrupar-se lentamente em volta dele. O cristal aumenta pouco a pouco, e se a solução ficar em repouso por semanas ou meses, obteremos esses admiráveis cristais que por seu volume e sua beleza são a alegria e o orgulho de um laboratório. E se esse trabalho é perturbado a cada instante, agitando-se o líquido? O depósito faz-se irregularmente, o cristal forma-se mal, e fica muito pequeno. Acontece o mesmo em psicologia. Mantenha em primeiro plano na consciência um estado psicológico qualquer, insensivelmente, por uma afinidade não menos misteriosa que a outra, os estados intelectuais e os estados afetivos da mesma natureza vêm agrupar-se em volta dele. Se esse estado é mantido por longo tempo, pode organizar ao seu redor uma massa considerável de potência, adquirir de maneira decisiva uma soberania quase absoluta sobre a consciência, e fazer calar-se tudo mais. Se essa cristalização opera-se lentamente, sem abalos, sem interrupção, toma um caráter de solidez admirável. O grupo, assim organizado tem algo de potente, de durável, de definitivo. E note-se que talvez não exista nenhuma ideia que não possa, se o quisermos, criar em nós um considerável elã. As ideias religiosas, o sentimento maternal, e mesmo sentimentos miseráveis, vergonhosos, como o amor do dinheiro pelo dinheiro, podem chegar em nós a onipotência. Mas raros são os homens, e com mais razão ainda os jovens, que têm em se a calma necessária a esse trabalho de lenta cristalização. Para o estudante, a vida é muito fácil e muito variada, principalmente em Paris e nas grandes cidades. Uma onda de excitações externas de toda espécie vem desaguar no limiar de sua consciência. Uma ideia sucede a uma ideia, depois uma a outra. Atrás de um sentimento vem, numa corrente enlouquecida, vinte, trinta sentimentos diversos. Acrescente a esse transbordamento os milhares de sensações que assaltam os sentidos, acrescente os cursos, as leituras, os jornais, as conversações, e essa corrente que invade a consciência só pode ser comparada à torrente que arrasta poderosamente as pedras que obstruem seu leito, fazendo um estrondo ensurdecedor. Sim, aqueles que se recolhem por um instante, e que, para além do momento presente, tentam entrever o futuro, são bem poucos. É tão gostoso deixar-se levar por essa invasão desordenada de impressões. É algo que não demanda nenhum esforço. Basta deixar-se aturdir e arrastar. Como observa Xanding, a maioria dos homens são tão desconhecidos para si mesmos como o são para nós os países do centro da África 2 e jamais voltam voluntariamente seus olhos do mundo exterior para si mesmos. Ou antes, como tem sua consciência inteiramente aberta às coisas exteriores, jamais tem a coragem de ir, sob a torrente de origem externa, sondar o fundo sólido e permanente de seu próprio ser. Resulta que atravessam sua vida embalados pelos acontecimentos externos, tão pouco originais, tão poucos senhores de si mesmos quanto as folhas que turbilhonam ao sabor do vento de outono. O proveito que tiram de suas experiências é nulo. Deixar os olhos errarem sobre tantas coisas equivale com efeito a nada a ver. Só fazem uma ampla colheira de descobertas aqueles que mergulham na torrente de impressões sem deixar-se levar, e que mantêm o sangue frio necessário para captar no meio das circunstâncias as ideias, os sentimentos que escolhem, e com os quais farão em seguida um verdadeiro trabalho de assimilação. Uma vez que tenhamos nos tornado claramente conscientes de nosso propósito, que é fortificar nossa vontade, e em particular nossa vontade de trabalhar, é preciso que façamos a triagem de todas as circunstâncias exteriores, de todas as impressões, ideias e sentimentos, que obriguemos as potências favoráveis a se fixarem, a produzirem seus efeitos integralmente, e deixemos desaparecer, sem sequer um olhar de atenção, as potências hostis. O segredo do sucesso é aproveitar tudo aquilo que serve para nossos fins. O trabalho de psicólogo é, portanto, claramente indicado por todos os estudos precedentes. E em suas grandes linhas. Primeiro. Quando um sentimento favorável surge na consciência, impedi-lo de evadir-se logo, fixar sobre ele a atenção, obrigá-lo a despertar as ideias e os sentimentos que pode despertar. Em outros termos, obrigá-lo a proliferar, a dar tudo o que ele pode oferecer. Segundo. Quando um sentimento nos falta, quando recusa-se a aparecer, examinar com que ideia ou com que grupo de ideias ele pode estar associado, fixar a atenção sobre essas ideias, mantê-las fortemente na consciência, e esperar que o jogo natural da associação desperte esse sentimento. Terceiro. Quando um sentimento desfavorável a nosso trabalho irrompe na consciência, recusar-lhe a atenção, tratar de não pensar nele, e fazê-lo de certa forma morrer de inanição. Quarto. Quando um sentimento desfavorável tenha crescido e se imposto à atenção sem que tenhamos conseguido impedi-lo, realizar um trabalho de crítica destrutiva sobre todas as ideias de que esse sentimento depende e sobre o próprio objeto do sentimento. Quinto. Lançar sobre as circunstâncias exteriores da vida um olhar penetrante, indo até os seus mínimos detalhes, de forma a utilizar inteligentemente todos os recursos e evitar todos os perigos. Tal é, por assim dizer, o programa geral que devemos aplicar. Mas há alguns pontos sobre os quais é preciso insistir. Quando sentir-se penetrado pela necessidade de não ser um fugitivo de si mesmo, quando tiver compreendido bem que a distração é uma fraqueza análoga ao estremecimento dos membros, o estudante saberá encontrar momentos para o recolhimento. Deixará de dispersar seu espírito como fazem todos os seus colegas. Não lerá dez jornais depois do almoço, não desperdiçará seu tempo jogando cartas, discutindo ásperamente sobre minharias, atordoando-se de todas as formas. Considerará uma questão de honra estar senhor de si mesmo e não se deixará arrastar inerte pela corrente que arrasta os outros. Ora, o meio mais eficaz de chegar a essa posse de si mesmo é suscitar na própria alma vigorosos afetos e veementes repulsas. Ele buscará, então, por reflexões simples e familiares, obrigar-se a amar o trabalho, obrigar-se a detestar a vida mole, inútil e tola do ócio. Sua própria experiência lhe fornecerá essas reflexões a cada instante. Ele não deixará que sejam expulsas de seu pensamento por outras ideias. Tomará o cuidado de saboreá-las. Fará com que se desenvolvam completamente, em toda sua amplitude. Em vez de pensar, com palavras, como o homem vulgar, desejará ver de forma concreta e circunstanciada aquilo sobre o que refletirá. Ver em geral, e, como que de passagem, é o método dos espíritos preguiçosos. Os espíritos que refletem, ao contrário, deixam destilar gota a gota e fazer seu mel. Todos sabem e repetem, por exemplo, que o trabalho traz alegrias de todas as ordens. Enumeram-nas. Primeiro as intensas satisfações do amor próprio. A alegria mais alta de sentir suas faculdades fortalecerem-se, a de encher de felicidade seus pais, a de preparar uma bela velhice para si mesmo, etc. Mas nosso estudante não se contentará de maneira alguma com uma tal enumeração puramente verbal. As palavras são signos breves, cômodos, que substituem para o pensamento as coisas mesmas, sempre complexas, sempre densas, que obrigam a um esforço de pensamento tanto maior quanto mais numerosos forem os detalhes. Assim, os espíritos medíocres pensam com as palavras, coisas abstratas, mortas, de maneira que sua repercussão na vida interior é nula. Aliás, quem não vê que as palavras sucedem-se com extrema rapidez, e que dessa multidão de imagens que tendem a nascer, evocadas por elas, nenhuma torna-se clara. O resultado dessas evocações superficiais para o espírito é uma fadiga estéreo, uma espécie de atordoamento produzido por essa abundância de imagens abortadas. Ó, remédio para esse mal é ver claramente, em detalhe. Por exemplo, não diga, meus pais ficarão contentes. Evoque a recordação de seu pai, observe suas manifestações de alegria a cada sucesso seu, veja em sua imaginação recebendo os cumprimentos dos amigos da família. Represente-se o orgulho de sua mãe, seu prazer de passear durante as férias de braços com o filho de que se orgulha. Assista em pensamento ao jantar em que se fala de você. Saboreia na mente até a vaidade ingênua da irmãzinha por causa do seu irmão mais velho. Em outros termos, pela evocação precisa de detalhes, gestos, palavras específicas, procura experimentar profundamente a felicidade de todos esses seres amados que impuseram a si mesmos, por sua causa, sem nem mesmo senti-los, os mais pesados sacrifícios, que privam-se de alegrias para tornar sua juventude mais feliz, e que tomam sobre si os ônus da existência a fim de aliviar suas costas. Da mesma maneira, é preciso evocar nos menores detalhes concretos as alegrias de uma velhice coroada por uma vida de trabalhos. A autoridade do que dizemos, do que escrevemos, o respeito de todos, o grande interesse que tem a vida em si mesma quando está privada de todos os prazeres materiais, etc. Assim também, deve-se saborear as considerações concernentes à independência que o trabalho proporciona, o sentimento de força, de poder que ele desenvolve, as inumeráveis alegrias que traz aos enérgicos, as alegrias cujo sabor ele multiplica. Quando se meditou com frequência sobre todas essas considerações e sobre outras ainda, quando se deixou o pensamento impregnar, se por muito tempo e frequentemente com seu perfume, é impossível que o entusiasmo tranquilo mas vilho não vivifique nossa vontade. Mas, ainda uma vez, quando um movimento de fervor insinua-se, é necessário insistir, dar-lhe toda a sua amplitude, toda a sua energia. Mesmo quando se trata de um sentimento bruscamente introduzido na consciência por um acontecimento exterior, por exemplo por uma cerimônia em honra de um cientista, é preciso aplicar-se em desenvolvê-lo, em fortificá-lo. É inútil dizer que, quando as considerações são de natureza a suscitar uma aversão pela vida que procuramos evitar, é preciso também formar uma viva e forte ideia dos mais precisos detalhes. É preciso de certa forma remoer as fealdades da vida preguiçosa. Se engolimos um grão de pimenta, observa um ancião, não o sentimos. Se ao contrário mastigamos e revolvemos em todos os sentidos com a língua, ele agride o palato, produz um sabor acro insuportável, faz-nos espirrar e traz lágrimas aos olhos. Temos que fazer o mesmo com as imagens de uma vida de preguiça e sensualidade, de forma a provocar em nós desgosto e vergonha. Esse desgosto não deve aplicar-se somente ao mal, mas a tudo de que ele depende e que depende dele. Não devemos fazer como o glutão a quem os médicos proibiram de comer milão, que toda vez lhe causava graves recaídas. Ele não o come porque os médicos ameaçaram-no com morte se o comesse, mas atormenta-se com essa privação, fala dela. Quer ao menos cheirá-lo e acha felicíssimos todos os que podem comê-lo. 4. Assim também devemos não apenas detestar a vida preguiçosa, esse miserável estado em que o espírito desocupado, vazio, devora-se a si mesmo, torna-se vítima de preocupações mesquinhas, ridículas, mas precisamos também abster-nos de invejar a existência dos ociosos, de falar deles. Devemos odiar os colegas que nos dispõem na vadiagem, os prazeres que nos conduzem a ela. É preciso, em suma, detestar não somente a doença, mas também o milão que provoca as recaídas. Como vemos, o grande segredo para fortificar em nós um sentimento, seja ele qual for, é manter na consciência por muito tempo e com frequência as ideias a que ele está ligado. É dar a essas ideias um relevo, um vigor, uma precisão muito grande. E para fazer isso, é indispensável ver concretamente, no detalhe vivo e característico. Além disso, esse método permite que o sentimento se desenvolva pela própria atração que exerce sobre os sentimentos similares e pela riqueza das considerações que uns despertam sobre os outros. Para auxiliar esse trabalho, poderá ser útil fazer leituras com o objetivo específico de favorecer a eclosão de um sentimento particular. Os exemplos que desenvolveremos na parte prática deste livro poderão ser de grande ajuda àqueles que não têm o hábito dessa espécie de reflexão. Todos os livros que expõem os benefícios ou as alegrias do estudo e as fealdades de uma vida ociosa serão excelentes a título de auxílio. A leitura de certas memórias, como as de Mil, as cartas de Darwin, etc., podem dar bons frutos. Se a meditação for bem conduzida, se soubermos criar exterior e interiormente a calma e o silêncio que permitam aos movimentos emotivos propagar-se até as profundezas da consciência, certamente chegaremos a uma resolução. Mas ainda que nenhuma resolução se formasse, não se deve pensar que todos esses esforços sejam inúteis para o nosso desenvolvimento. Como observa Mil, quando o homem está nesse estado excepcional, suas aspirações e faculdades tornam-se o modelo com o qual ele compara e, portanto, pelo qual ele julga seus sentimentos e ações de outros momentos. As inclinações habituais modelam-se e conformam-se por esses movimentos de nobre excitação, apesar de sua fugacidade cinco com efeito, acontece conosco como com esses instrumentos que, dizem, tornam-se melhores nas mãos de um grande artista. Quando consideramos com um olhar firme nossa vida inteira, é impossível que o momento presente não tome para nós uma significação completamente distinta da que tem. quando vivemos ao sabor das circunstâncias e quando vivemos em imaginação todas as alegrias que dão trabalho e sofremos todas as amarguras da fraca vida do abúlico, não é possível que todo nosso pensamento e nossa atividade não recebam uma vigorosa e enérgica impulsão. Infelizmente, se não retornamos com frequência sobre esse desenho esboçado, para completar seus detalhes e reforçar seus traços, a torrente de solicitações externas vai novamente passando por nossa consciência e logo faz tudo desaparecer. Os bons movimentos, se não os reiteramos, não produzirão a colheita dos atos. Portanto, é de uma importância capital não apressar-se para retornar ao torvelinho das impressões que vêm de fora. É necessário recolher-se, dar aos movimentos de entusiasmo pelo trabalho, de repulsa pela preguiça, o tempo de alcançarem seu fim, ou seja, de produzirem firmes resoluções. A resolução viva, claramente formulada, é de uma necessidade absoluta nessa obra de renovação de si mesmo. Há de certa forma, duas espécies de resoluções, ambas produzidas pela meditação. Há, as grandes resoluções gerais, que abarcam toda a existência, que orientam decididamente a vida em certa direção. Essas resoluções vêm geralmente depois de longas hesitações entre vários caminhos possíveis. De maneira mais geral ainda, elas decidem penosas lutas, marcam nas grandes almas a rejeição brusca, definitiva, em uma crise de entusiasmo, da sugestão extremamente forte das solicitações da família, das relações e dos preconceitos mundanos, que tendem a aferrolar a vida do jovem no caminho habitual, frequentado pela maioria. Para as almas fracas, para as naturezas gregárias, a resolução é a paz vergonhosa e covarde dos vencidos. É o triunfo neles da mediocridade, o abandono definitivo de toda tentativa de luta, a aceitação da vida de todo o mundo e a recusa em prestar ouvidos as solicitações de um ideal mais elevado que não comporta a má qualidade de sua alma. Entre esses dois casos claros, que chegam a irrevogáveis decisões, encontram-se todos os graus de fraqueza dos jovens que várias vezes retomam o trabalho sobre si mesmos, que não chegam a emudecer os apelos de uma vida superior, mas que, por falta de vontade, recaem sem cessar na vida que tanto desprezam. Escravos revoltados e amargos que não aceitam, como os precedentes, sua decadência, que sentem a beleza de uma existência de trabalho e não conseguem trabalhar, que sofrem a feiura de uma vida de preguiça e entretanto não fazem nada. São escravos que o conhecimento das leis da psicologia pode libertar, se não desesperarem muito cedo de seu resgate e se não quiserem realizá-lo imediatamente. Se essas resoluções têm tão grande importância, é porque elas são de certa forma uma conclusão. São a tradução, numa fórmula precisa e breve, de uma inumerável quantidade de veleidades, de experiências, de reflexões, de leituras, de sentimentos, de inclinações. Por exemplo, para a direção geral da conduta, devemos escolher entre duas grandes hipóteses que temos sobre o sentido geral do universo. Ou nós aceitamos, com os céticos, que o mundo, tal como existe, é de certa forma o resultado de um feliz lance de dados que jamais se reproduzirá, que a vida e a consciência surgiram na superfície da Terra por puro acaso. Ou aceitamos a tese oposta, e cremos que o universo é um processo evolutivo que alcança uma perfeição cada vez mais alta. A tese cética só tem a seu favor um único argumento, que nada sabemos, que estamos enclausurados nesse recanto perdido da natureza, nessa pequena masmorra e que seria uma grande pretensão erigir em leis universais o nada que conhecemos. A tese oposta tem a seu favor a verdade de fato e de certa forma a evidência. Só conhecemos nós o mundo, mas esse mundo tem uma ordem e a tem há um longo tempo, pois a vida supõe a invariável estabilidade das leis da natureza. Se hoje, com as qualidades visuais do trigo, por exemplo, coexistissem qualidades comestíveis e amanhã características diferentes e depois de amanhã propriedades venenosas, nenhuma vida poderia organizar-se. Eu vivo, logo, as leis da natureza são constantes. Como a vida data do período siluriano, já faz alguns milhões de anos que as leis da natureza são o que são. É a isso que aludimos quando dizemos que a tese moralista tem a seu favor a evidência. Por outro lado, essa longa evolução que dura há tantos milhares de anos produziu seres pensantes e esses seres pensantes seres morais. como então admitir que a marcha das coisas não tende para o pensamento e a moralidade? A história natural e a história humana ensinam que todos os horrores da struggle for life resultaram na formação de uma humanidade superior. Por outro lado, o pensamento, como a vida, implica a ordem e a constância. O caos é impensável. Pensar é organizar, é classificar. E o pensamento, a consciência, não são as únicas realidades que conhecemos. E aceitar a tese cética não equivale a proclamar que a única realidade que conhecemos não passa de uma quimera. Proclamar isso não faz muito sentido para nós. São proposições denunciadas verbalmente sem nada que as justifique. Teoricamente há, portanto, muito fortes razões em favor da tese moralista. Na prática, elas são decisivas. A tese cética resulta na justificação do egoísmo pessoal, em só reconhecer valor à habilidade. Se a virtude recebe dela alguns elogios, é a título de uma habilidade superior. Acrescentemos a essas considerações que a escolha não é facultativa. Não escolher é ainda escolher. Aceitar uma vida de preguiça e de prazeres é aceitar na prática a hipótese de que a vida humana só tem valor como instrumento de prazer. Ora, não é porque essa tese seja simples e ingênua que ela deixa de ser eminentemente metafísica. Muitas pessoas são bem mais metafísicas do que pensam. São sem que o saibam, esta é que é a verdade. Portanto, é impossível não escolher entre as duas grandes hipóteses metafísicas. Essa escolha pode ser precedida por anos de estudos e reflexões. E depois, subitamente, um belo dia, um argumento toma uma forma mais viva, a beleza e a grandeza da tese moralista cativam a alma e toma-se uma resolução. Decide-se aceitar a tese moral porque ela é a única que dá uma razão para a nossa existência, porque é a única que dá um sentido aos nossos esforços em direção ao bem, a nossas lutas contra a injustiça e a imoralidade. Então, feita a escolha, não se permite mais que em nenhum instante as razões céticas penetrem no espírito. Recusamos com desprezo por haver um dever superior ao prazer de filosofar, o dever de agir e de agir com retidão. Guardamos cuidadosamente a fé moral que se torna um princípio de vida e dá a nossa existência um sabor, uma elevação, um frescor que jamais pode ser conhecido pelos dileitantes cujo pensamento permanece impotente para produzir afeições e uma atividade sólida e viril. A vida, a partir dessa solene resolução, torna-se orientada. Nossos atos deixam de vacilar ao sabor dos acontecimentos exteriores. Não seremos mais instrumentos dóceis nas mãos de homens mais enérgicos que nós. Mesmo fustigados pela tempestade saberemos permanecer em nosso caminho, estaremos maduros para as tarefas superiores. Essa resolução é como o cunho nas moedas. A usura poderá apagar lhe alguns traços, mas sempre poderá ser reconhecido pelas grandes linhas da face gravada sobre o bronze. Essa grande resolução moral deve ser acompanhada no trabalho por uma outra resolução. Como Hércules estirado entre o vício e a virtude, deverá aceitar resolutamente a vida de trabalho e rejeitar a vida preguiçosa. Isso para as resoluções gerais que devemos tomar uma única vez em nossa existência. Essas resoluções solenes são a aceitação de um ideal, a afirmação de uma verdade experimentada. Mas, fixado o objetivo, não o atingiremos de e uma S.O. feita e não o atingiremos se não quisermos os meios que levam a ele. Um estudo atento revela-nos os meios mais apropriados. É preciso querer esses meios e toda avolição implica uma resolução. Mas essas resoluções parciais tornam-se singularmente fáceis quando a grande resolução foi bem e corretamente feita. Decorrem dela como os corolários decorrem do teorema. Podemos, entretanto, se nos custa tomar uma resolução particular, por exemplo a resolução de traduzir certo texto de Aristóteles, pensar nas considerações que nos podem dar gosto por essa tarefa. E se o texto em si mesmo nos desencoraja, não podemos negar que o esforço necessário para extrair sentido de uma página que talvez jamais tenha tido algum não seja uma ginástica vigorosa e depois de oito dias de trabalho subitamente tomamos consciência de grande penetração de espírito desenvolvida por essa lura tenaz com cada palavra, com cada proposição e pelo esforço para encontrar uma sequência lógica quando aplicamos essas faculdades assim robustecidas a uma página das meditações de Descartes ou a um capítulo de Stuart Mill. Assemelhamos-nos a esses soldados romanos que faziam seus exercícios com uma carga duas vezes mais pesada que a exigida na guerra. É raro que a resolução de conjunto permanecendo bem presente e mais algumas considerações simples, familiares e precisas sobre alguma resolução particular, não bastem para mover a vontade. O que precede mostra-nos como no ensino os mestres privam-se de um importante elemento de sucesso quando não fazem cada campo de estudo ser precedido por uma exposição persuasiva das grandes vantagens gerais e particulares que os alunos terão com esse estudo. Posso dizer que estudei por muitos anos com desgosto latim porque ninguém me tinha mostrado sua utilidade. Por outro lado, curei desse desgosto muitos alunos que deles sofriam unicamente fazendo-os ler e comentando a admirável exposição de Foley sobre a necessidade dos estudos clássicos. Todavia, sem dúvida uma objeção apresenta-se obstinadamente ao espírito de alguns leitores. Eles têm ouvido com tanta frequência que há antinomia entre a atividade e a meditação prolongada e que os pensadores são de ordinário pouco habilitados para a vida prática que a utilidade da reflexão meditativa prolongada para a vida prática não lhes parece muito certa. É que eles confundem os agitados com os homens de ação verdadeiramente dignos desse nome. O agitado é o contrário do homem de ação. O agitado tem necessidade de agir. Sua atividade traduz-se pela ação frequente, incoerente, ao sabor dos dias. Mas como todos os sucessos na vida, em política e em tudo mais, só se obtém pela continuidade de esforços numa mesma direção, essa agitação transbordante produz muito barulho, mas realizações, sobretudo poas realizações, poucas ou nenhuma. Atividade orientada, segura de si mesma, exige a meditação profunda. E todos os grandes ativos, como Henrique e Napoleão, refletem longamente, seja por si mesmos, seja com seus ministros, Sully. Quem não medita, quem não tem sempre na memória o objetivo geral a que deve chegar, quem não busca assiduamente os melhores meios para atingir os fins particulares, torna-se necessariamente um joguete das circunstâncias. O imprevisto perturba e obriga-o a cada instante a dar respostas improvisadas, que acabam fazendo com que perca a direção geral que deve seguir. Entretanto, como veremos, a ação deve sempre seguir a reflexão meditativa. Esta, sozinha, não basta, embora seja condição necessária de toda a vida ativa fecunda. Condição necessária, dizemos, pois todos nós somos mais estrangeiros a nós mesmos do que pensamos. É com razão que podemos nos entristecer a observar que não há um homem inimigo que seja uma pessoa. Quase todos são, tanto no conjunto de sua conduta quanto em seus atos particulares, como que marionetes movidas por um conjunto de forças prodigiosamente mais poderosas que as suas. Não vivem uma vida própria mais do que uma lasca de madeira jogada na torrente e que é levada sem saber nem porquê, nem como. Para retomar uma imagem célebre, todos são movidos como moinhos conscientes de seus movimentos e não conscientes do vento que os move. A educação, as sugestões fortíssimas da linguagem, a pressão extremamente poderosa da opinião dos colegas e do mundo, os provérbios que parecem categóricos e mais as inclinações naturais conduzem a maioria de nós e são muito raros os que, agitados por tantas correntes insuspeitadas, orientam resolutamente seu caminho para um porto escolhido de antemão e sabem parar com frequência, a fim de orientar-se e retificar sua rota. Mesmo para aqueles que ousam tentar esse domínio de si mesmos, quão restrito é o tempo que de fato possuem para essa tarefa. Até os 27 anos são levados sem muita reflexão sobre o próprio destino e quando começam a querer tomar posse da direção da própria vida são tragados pelas descomunais engrenagens que nos rodeiam. O sono consome um terço da existência, as necessidades regulares, vestir-se, comer, digerir, as exigências do mundo, as exigências do ofício, os mal-estares, as doenças, deixam pouco tempo para a vida superior. Vai-se, indo, vai-se indo, os dias sucedem-se e quando o sujeito começa a ver claro a própria existência, já está velho. Daí o prodigioso poder da Igreja Católica, que sabe para onde conduz as pessoas, e que, conhecendo, pela confissão e pela direção das almas, as mais profundas verdades da psicologia prática, traçam um largo caminho para o grande rebanho de marionetes, sustentam os fracos que vacilam, e conduz numa direção sensivelmente uniforme essa multidão que sem ela cairia, ou permaneceria, do ponto de vista da moralidade, num nível animal. Ah, sim, quase todos sofrem num grau inacreditável as sugestões que lhes vêm de fora. em primeiro lugar pela educação que recebem da família, e as famílias de filósofos são raras. Raras por conseguinte são as crianças que recebem uma educação racional. Aqueles mesmos que recebem uma tal educação vivem de certa forma numa atmosfera de tolices. O ambiente social, os criados, os amigos, que sofrem poderosamente a influência da opinião pública, povoam a memória da criança com as fórmulas que estão em curso na sociedade. Mesmo que a família tenha conseguido erguer barreiras contra esses preconceitos, a criança terá professores que refletem muito pouco, e colegas infestados do espírito comum. Além disso, vivendo entre seus semelhantes, por melhor educada que seja, a criança terá que falar a linguagem de seus semelhantes. Ora, todo mundo sabe que a linguagem é de origem popular. A multidão criou uma linguagem à sua imagem. Verteu nela sua mediocridade, seu ódio por tudo aquilo que é verdadeiramente superior, seu juízo grosseiro e simplório que não vai além das aparências. Assim a criança encontra na linguagem uma enorme quantidade de associações de ideias elogiosas à fortuna, ao poder, aos feitos guerreiros, e desfavoráveis à bondade, ao despojamento, à vida simples, ao trabalho intelectual. E todos nós sofremos em alto grau essas sugestões da linguagem. Querem a prova? Quando alguém pronuncia a palavra grandeza, na imensa maioria das vezes ela evoca em nós as ideias de poder, de aparato, em vez de nos fazer pensar na grandeza moral. Todos evocarão César, ninguém, Epicteto. Se fala-se em felicidade, eis que surgem no espírito às ideias de fortuna, de poder, de aplausos. Faça, como eu já fiz, a experiência com uma quinzena das palavras mais características de tudo que para um pensador torna a vida digna de ser vivida. Diga o que está investigando, do ponto de vista psicológico, as imagens que acompanham as palavras, para que ninguém duvide do alcance moral deste exercício, e você será edificado. Concluirá que, a linguagem é o mais poderoso instrumento de sugestão que a ignorância tola e vulgar possui, em prejuízo dos espíritos de valor. Ora, sobre essa tolice universal, cada colega de nosso estudante tece um conjunto de obrigações que ele converterá em moeda corrente de acordo com as ocasiões de despesas cotidianas. Os provérbios contém, sob uma forma viva e concisa, a sabedoria das nações, ou seja, as observações das pessoas que não conhecem as regras elementares de uma correta observação, e que sequer suspeitam em que pode consistir uma experiência probante. Esses provérbios, repetidos incessantemente, acabam tendo uma autoridade que não é de bom tom contestar. Sobre um jovem que sacrifica estupidamente todos os prazeres verdadeiramente dignos desse nome a vaidade de ir de bar em bar com uma mulher grosseira e caprichosa, diz um grave personagem que quer parecer largo de ideias, loucuras da juventude. E já nos demos por satisfeitos se ele não encorajar o jovem a continuar assim, manifestando um vivo pesar de que o seu tempo de loucuras tenha passado. Muito bem, temos que ter a coragem de dizer, tais fórmulas consagradas fazem ao jovem um mal que não se poderia exagerar, impedindo-o de refletir, de ver a verdade. E como, em todos os países da Europa e da América, somos lançados, ao sair da escola ou do liceu, sem nenhuma vigilância real, sem nenhuma tutela moral, em alguma grande cidade, como jamais nos advertem contra essa fatal atmosfera de preconceitos absurdos que se respira num meio estudantil, nossa conduta incoerente e desastrosa é facilmente explicável. Essas hordas de estudantes turbulentos, que são censurados pelos homens bem comportados, são as próprias ideias sem crítica que povoam os cérebros desses homens bem comportados, encarnadas e realizadas objetivamente. Essa sugestão é tão forte que aqueles que conseguem desembarassar, se dela na maturidade são de invejar. A fraqueza da vontade e a força das inclinações inferiores cooperando, muitos apressam, se intentar legitimar através de provérbios sua juventude desperdiçada e sua idade madura que prolonga a juventude. Todos os erros acumulados pela educação, pelo exemplo, pela linguagem, pelo meio, favorecidos pelas inclinações, formam o espírito como que uma densa névoa que deforma a visão das coisas. Para dissipar essa névoa, só há um meio, refugiar-se frequentemente na solidão meditativa, substituírem-se as sugestões médiocres do ambiente pelas sugestões de um grande espírito e deixar que na tranquilidade essas sugestões bem-fazejas penetrem até o fundo da alma. A solidão propícia a essa penetração é fácil para o estudante, jamais ele encontrará depois uma tão grande liberdade e é verdadeiramente triste que se tenha tão pouco domínio sobre si mesmo nessa fase em que a independência é tão grande. Mas nem por isso deixa de ser verdade que podemos nesse retiro interior seja por nós mesmos seja com a ajuda das reflexões de pensadores dissipar pouco a pouco nossas ilusões. Em vez de julgar as coisas segundo a estima que os outros têm por elas criaremos o costume de olhar para elas mesmas. Romperemos sobretudo com o hábito que temos de julgar nossos prazeres e nossas impressões de acordo com a opinião vigente. veremos como o homem vulgar que se contenta com os prazeres inferiores por ser incapaz dos prazeres superiores não somente recobre os primeiros com aparências enganosas reservando para eles todos os termos elogiosos da linguagem como também envolvem desprezo e zombarias os prazeres superiores e desvirtua tudo aquilo que é digno de estima. Um filósofo que reflete e não segue a corrente é um sonhador um excêntrico um maluco. Quem medita é um devagador que cai em um poço enquanto mira as estrelas todos os epítetos laudatórios os alegres dátilos são para o vício e os pesados espondeus para a virtude enquanto um é gracioso e elegante a outra é austera rígida pedantesca o próprio Moliere com todo seu gênio não conseguiria fazer-nos rir do vício Selimena a coquete sem bondade nem franqueza não é ridícula é o homem bom cujas palavras e gestos manifestam uma alta retidão é o ceste que tem o dom de ser cômico seis e é um verdadeiro espanto para os alunos de ambos os sexos quando descobrem que o ceste é um homem jovem e elegante a palavra virtude carrega com tanta força as sugestões presentes na linguagem corrente que ainda uma vez torna-se o depósito consagrado de tudo aquilo que é vulgar e baixo Max Muller calculou que o número de palavras usadas por um inglês cultivado está entre três ou quatro mil o das palavras usadas pelos grandes mestres entre quinze e vinte mil muito bem é no catálogo das palavras que só raramente são usadas na conversação e que fazem a diferença entre a bagagem do homem do mundo e a do pensador que se encontra tudo o que é grande nobre elevado infelizmente acontece com essa elevação que o pensamento produz na linguagem o mesmo que nas montanhas o vulgo pode fazer breves excursões às alturas mas são as planícies que ele habita eis porque as associações de ideias vão contra tudo aquilo que é elevado desde a infância ouvimos representarem certas coisas como bens e outras como males aqueles que falaram conosco imprimiram em nós a ideia de seus movimentos e nos acostumamos a vê-las da mesma maneira que eles e a ligá-las aos mesmos movimentos e as mesmas paixões não as julgamos mais por seu verdadeiro valor mas pelo valor que tem na opinião dos homens ainda uma vez é na reflexão atenta que o estudante encontrará o remédio para isso e conseguirá ver por si mesmo que ele mergulhe na vida como todos os outros é bem necessário sem isso não teria nenhuma experiência e não saber evitar perigo algum mas que depois da experiência adquirida na vida comum volte para si mesmo e analise cuidadosamente suas impressões deixará então de enganar-se quanto ao valor a grandeza e sobretudo a relação das coisas consigo mesmo descartará o que é de importação estrangeira logo extrairá da vida de estudante ordinária a conclusão que a resume ela é geralmente o sacrifício de todos os prazeres duráveis das alegrias altas e serenas a vaidade vaidade de parecer livre de encher os bares de gritos e algazarras de beber como um ébrio de voltar para casa às duas horas da manhã por fanfarrice de mostrar-se por aí na companhia de mulheres que amanhã verá nos braços de sucessores não menos orgulhosos de se exibirem depois da coerção do internato depois da vigilância tão inquieta de seus pais é claro que há nessa conduta uma manifestação aparatosa de independência mas para que essa ostentação? o sentimento real de sua independência eis a grande alegria ó resto não passa de vaidade há uma falsíssima apreciação da extrema felicidade dessa vida faustosa e quanto à vaidade é muito fácil satisfazê-la de uma forma inteligente com uma alegria de ser apreciado pelos professores de fazer excelentes exames de satisfazer os desejos dos pais e de ser considerado um grande homem em sua cidadezinha é muito superior a essa satisfação vaidosa do estudante com o prazer satisfação que está ao alcance do mais tolo dos porteiros ou do balconista que acabou de receber seu salário que o estudante entre portanto em si mesmo e empreenda uma crítica penetrante de todos esses prazeres que não são no fundo senão fadigas e desgostos dissimulados por uma ilusão de vaidade que disser que além disso um a um todos os preconceitos e sofismas que polulam contra o trabalho intelectual que abra muito bem os olhos e olhe cuidadosamente em seus detalhes alguns de seus dias e os princípios que o guiam que essas reflexões sejam enriquecidas por leituras bem escolhidas e ele deixe de lado tudo que não seja de auxílio a sua vontade descobrirá sim um novo mundo não estará mais condenado a contemplar como os prisioneiros acorrentados na caverna de platão as sombras das coisas verá então face a face a pura luz da verdade criará sim para si uma atmosfera de impressões salutares e viris será uma personalidade uma inteligência senhora de si mesma não será mais arrastado nas mais contrárias direções pelas incitações vindas seja das inclinações cegas seja da linguagem seja dos colegas do mundo e do ambiente entretanto é claro que ele pode se refugiar na mais profunda solidão e viver pelo pensamento no meio do mundo a solidão que propomos consiste em recusar acesso às preocupações mesquinhas a obrigar-se a somente aceitar os objetos e as considerações capazes de despertar na alma os sentimentos que se quer experimentar essa obra não necessita um retiro para grande cartucha e é perfeitamente compatível com as ocupações habituais basta que se saiba reservar um passeio ou na sua própria casa um retiro interior e dirigir a atenção unicamente durante um tempo mais ou menos longo a cada dia ou a cada semana aos motivos suscetíveis de provocar sentimentos de repulsa ou de amor então nosso jovem não somente escapará à assalagem das sugestões vulgares e aos erros provocados pela paixão não somente sua conduta se amoldará melhor a verdade mas ele escapará a graves perigos o domínio de si mesmo com efeito implica na reconquista do em face das mil sugestões do mundo exterior mas implica também e sobretudo no império da inteligência sobre as potências cegas da sensibilidade se lançarmos um olhar atento sobre a conduta das crianças de quase todas as meninas e da maioria dos meninos notaremos a tendência que todas têm de agir segundo o impulso do primeiro momento e a manifesta incapacidade que tem de adaptar sua conduta a fins distantes mesmo que apenas um pouco distantes a cada instante são as emoções dominantes que nos levam a fazer esta ou aquela ação a uma onda de vaidade sucede-se em sua consciência uma onda de cólera um impulso afetivo etc e se forem eliminados os atos habituais ou obrigatórios o que resta sobretudo em sociedade tem por princípio a necessidade de provocar uma boa opinião de si mesmos em pessoas cujo critério é de ordinário muito pouco elevado e a tendência de considerar ingenuamente isso como o tipo do que é bom é tão forte que o público considera como homens de ação unicamente os turbulentos que não conseguem ficar parados os agitados qualquer um que se feche na própria solidão para meditar e pensar é censurado porém tudo o que foi feito de grande e de durável no mundo foi realizado por meditativos por pensadores o trabalho frutuoso da humanidade foi realizado na tranquilidade sem prece e sem espalhar fato por esses sonhadores de que falamos e que caem num poço enquanto miram as estrelas os outros os barulhentos os homens políticos os conquistadores os agitados que enchem a história com suas tolices tem considerados à distância um papel muito medíocre na marcha da humanidade quando a história tal como é atualmente compreendida e que não passa de um amontoado de anedotas destinadas a satisfazer a curiosidade um pouco simplória do bom público letrado tiver dado lugar a história escrita por pensadores para pensadores será espantoso ver como a ação dos grandes agitados modificou pouco a larga corrente da civilização os verdadeiros heróis da história que são os grandes inventores das ciências das artes das letras da filosofia da indústria ganharam o lugar que lhes é de direito o primeiro um pobre meditativo como Ampere que jamais soube ganhar dinheiro de quem a porteira devia chorar de rir fez mais com suas descobertas para revolucionar a sociedade e mesmo a guerra moderna que um Bismarck que um Malt que juntos um Georges Ville fez e fará ainda mais pela agricultura que 50 ministros da agricultura reunidos como esperar que o estudante resista a opinião geral que incide elogios a agitação que ela confunde com a ação fecunda como querer que ele não considere uma necessidade dar pelo menos para si mesmo a ilusão de viver ou seja de fazer barulho e agir sem pensar pois que isto é viver segundo a fórmula comumente aceita todas as nossas desgraças vem dessa fatal necessidade de agir imediatamente necessidade estimulada pelos louvores da opinião essa agitação na solidão não seria em si mesma um grande perigo pois não teria onde ser empregada mas por essa tendência a agir sem pensar o estudante torna-se o joguete das circunstâncias exteriores a chegada de um colega na hora do trabalho uma reunião pública uma festa um acontecimento qualquer o arrastam pois como é facilmente verificável o imprevisto desmonta as vontades fracas a salvação só pode ser encontrada na reflexão meditativa a previsão dos acontecimentos exteriores pode até mesmo substituir a falta de energia ora o estudante pode eliminar o imprevisto de sua existência pode facilmente prever as ocasiões de dissipação que poderão apresentar-se sabe por exemplo que tal colega tentará levá-lo seja para um bar seja para um passeio e pode perfeitamente preparar de antemão as fórmulas de recusa ou se a recusa pura e simples lhe for difícil pode preparar uma boa desculpa e impedir qualquer insistência 8 mas ainda uma vez se não se decidiu antecipadamente e com firmeza ficar em casa para fazer determinado trabalho e se não preparou as fórmulas que impedirão qualquer tentativa de ser arrastado para a ociosidade há grandes chances de se perder a jornada prever do ponto de vista psicológico é pré-imaginar os acontecimentos essa pré-imaginação se for viva e clara equivale a um estado de semi-tensão tal que a resposta ou o ato são realizados com uma grande rapidez mesmo que entre o pensamento do ato ou da resposta a dar e a realização objetiva desse pensamento não haja tempo material para que as incitações dos acontecimentos exteriores ou as exortações dos colegas possam intercalar-se os acontecimentos hostis à nossa decisão não fazem de certa forma se não provocar a execução automática dos atos conformes a decisão é apenas para os fracos que a vida é feita de improviso para quem não tem um objetivo claramente fixado ou para quem tendo esse objetivo fixado não sabe manter o olhar sobre ele e constantemente deixa-se distrair para este a vida torna-se incoerente ao contrário para quem se detém frequentemente a retornar ao ponto e a retificar a direção nada é imprevisto mas para tanto é necessário tomar clara consciência daquilo que somos de nossas faltas habituais das causas que de ordinário nos fazem perder tempo e traçar a partir disso uma linha de conduta para nós mesmos não devemos em nenhum caso perder nos de vista poderemos assim chegar a diminuir dia a dia parte de acaso em nossa existência não apenas saberemos sem hesitação o que devemos dizer e fazer em tal acontecimento exterior por exemplo romper com um colega mudar de quarto de restaurante fugir por um tempo para o campo mas poderemos ainda instituir um plano de batalha completo e detalhado contra todos os acasos interiores esse plano é de uma importância capital se ele for bem concebido sabe-se o que deve ser perfeito quando uma sugestão sexual se implanta no pensamento e não se consegue expulsá-la sabe-se como vencer os acessos de sentimentalismo vago como triunfar da tristeza do desânimo tem-se como um bom general uma noção de todos os obstáculos que provém do inimigo das dificuldades do terreno dos defeitos de suas próprias tropas e se calculou também as chances de sucesso levando em conta as incapacidades do comando inimigo as vantagens de certa parte do terreno de certo relevo do solo e das qualidades do entusiasmo das tropas então pode-se avançar os inimigos externos e internos são conhecidos são conhecidas também suas táticas seus pontos fracos a vitória final não é duvidosa porque tudo foi previsto mesmo a retirada ordenada depois de uma derrota parcial são precisamente os perigos interiores e exteriores que podem assaltar o estudante que devemos considerar atentamente devemos estudar a tática adequada para vencê-los veremos como se pode utilizar as circunstâncias externas e fazê-las concorrer para a educação da própria vontade mesmo aquilo que habitualmente ajuda a aumentar nossa fraqueza moral tanto é verdadeiro que a reação a inteligência são de fato libertadoras como é certo com o tempo o triunfo dessas potências luminosas sobre as densas e cegas potências sensíveis como se pode ver a reflexão meditativa é de uma fecundidade maravilhosa em resultados dá nascimento a potentes movimentos afetivos transforma as veleidades em resoluções enérgicas neutraliza a influência das sugestões da linguagem e da paixão permite lançar sobre o futuro um olhar lúcido e prever os perigos de origem interna evitar que as circunstâncias externas o ambiente social reforcem nossa preguiça inata essas importantes vantagens são as únicas que podemos esperar dessa poderosa benfeitora não pois além da ajuda que nos dá diretamente ela é rica em resultados indiretos ela permite extrair da experiência de cada dia regras inicialmente provisórias que se vão confirmando definindo e acabam por adquirir a autoridade e a clareza de princípios diretores da conduta esses princípios formam-se pelo lento depósito no fundo da mente de múltiplas observações de detalhe esse depósito não se forma nos turbulentos menos agitados eles também não se aproveitam do passado e como nos alunos desatentos encontramos neles sempre os mesmos solecismos e as mesmas incorreções mas aqui são solecismos e incorreções na conduta ao contrário naqueles que refletem o passado e o presente são como que uma perpétua lição lição que permite não mais reproduzir no futuro faltas que são evitáveis e essas lições condensam-se paulatinamente em regras que são como que experiência concentrada e reduzida ao estado de elixir essas regras formuladas em máximas bem claras ajudam a disciplinar os desejos mutáveis os movimentos naturais que têm direções divergentes e a fazer reinar na vida uma ordem constante e segura essa força inerente a todo princípio claramente formulado provém de duas causas concorrentes primeiro há uma regra quase absoluta em psicologia toda ideia de uma ação a realizar ou de uma ação a não realizar se for bem distinta tem na ausência de estados afetivos hostis um poder de realização que se explica pelo fato de que entre a ideia e o ato não há uma diferença essencial uma ação concebida é já uma ação começada a pré-imaginação é como o ensaio geral da ação é uma semi-tensão que precede a tensão final de tal sorte que a ação preconcebida é rapidamente executada a turba das inclinações não tem o tempo de se fazer ouvir por exemplo você está resolvido a começar a trabalhar e previu que tal colega que já o convidou a acompanhá-lo ao teatro insistirá você prepara sua resposta e encontrando previne o lamento pensei em te acompanhar mas tive certo contratempo que me obriga a ir para casa o tom decidido muito firme em que lhe diz isso impedirá você mesmo de mudar de ideia e também tirará do amigo toda a possibilidade de insistir como em política são as pessoas de iniciativa clara e firme que conduzem os indecisos os timoratos os argumentadores assim na consciência são os estados claros decididos que permanecem senhores da situação de forma que se você determinar detalhadamente a conduta que deverá seguir a realização do programa traçado de antemão prevê as sugestões da preguiça e da vaidade eis a primeira causa de o poder dos princípios ela não é a única nem mesmo a mais importante com efeito para pensar não podemos carregar em nós uma volumosa bagagem de imagens substituímos os grupos de objetos particulares por abreviações cômodas por signos que possamos ter a mão e que não são outra coisa senão as palavras sabemos que quando quisermos basta manter um instante de atenção sobre o signo para ver surgirem as imagens particulares como centenas de rotíferos ressecuídos ressuscitam quando deixamos cair sobre eles uma gota d'água acontece o mesmo com os sentimentos eles são coisas pesadas e volumosas dificilmente manejáveis pelo pensamento por isso são substituídos no uso corrente por palavras que são signos curtos manipuláveis e que por associação são eminentemente apropriados a despertar os sentimentos que representam algumas palavras são por assim dizer vibrantes da emoção que significam assim são as palavras honra magnanimidade dignidade humana traição kvadja etc muito bem os princípios também são abreviações concisas enérgicas é soberanamente apropriadas a despertar os sentimentos complexos mais ou menos poderosos que representam na consciência comum quando a meditação provocou na alma movimentos afetuosos ou movimentos de repulsa como esses movimentos logo desaparecem é bom conservar uma fórmula que possa recordá-los em caso de necessidade e que os resuma de alguma maneira isso é ainda mais útil porque uma fórmula precisa fixa-se no pensamento com muita força facilmente evocada traz consigo os sentimentos associados de que é o signo prático recebendo o poder deles e comunica-lhes em troca sua clareza a comodidade com que é evocada sua facilidade de transporte se na educação de si mesmo não se tem regras claras perde-se toda a destreza toda a visão da conduta na luta contra o meio e contra as paixões sem elas combate-se no escuro e as mais belas vitórias ficam infecundas assim as regras de conduta dão para nossa vontade a decisão o vigor rápido que assegura o triunfo são como dos substitutos dos sentimentos que desejamos despertar esses novos e preciosos auxiliares da nossa libertação é ainda a meditação reflexiva que suscita pois somente essa meditação permite ao espírito abstrair das nossas experiências incessantes as coexistências e as sequências constantes de que é feita nossa ciência da vida ou seja nosso poder de prever de dirigir o futuro em resumo a reflexão meditativa produz na alma movimentos afetivos preciosos para quem os sabe utilizar é também sua grande libertadora pois permite nos resistir a efervescência dos sentimentos das paixões e das ideias que se precipitam desordenadamente até a luz da consciência permite também que fiquemos firmes em meio a torrente de excitações que vem do mundo exterior e esse poder de nos reconquistarmos de nos mantermos em nós mesmos é uma causa fecunda de felicidade pois em vez de deixarmos nos levar passivamente sem nunca olhar para trás podemos retornar sobre as lembranças agradáveis da existência ruminalas revivê-las uma e outra vez além disso não é extremamente valioso ter uma grande consciência da própria personalidade não experimentamos nisso algo da alegria que tem um bom nadador ao lutar contra as ondas hora deixando-as crescer e passar sobre ele como uma carícia hora provocando-as e atravessando-as se o sentimento do nosso poder na luta vitoriosa contra os elementos da natureza sempre provoque em nós profundas emoções agradáveis que interesse palpitante não encontraremos nessa luta da vontade contra as potências brutais da sensibilidade foi j justamente por ter pintado as alegrias do domínio de si mesmo que corneille foi colocado tão alto na admiração da posteridade e se suas personagens tivessem obtido a vitória com menor facilidade se sua luta contra as fatalidades da nossa natureza animal tivesse sido mais longa seu teatro teria sido ainda mais profundamente humano e como ele nos oferece um tão nobre ideal corneille tornou-se não somente o primeiro dos poetas dramáticos mas o gênio mais alto e admirável de todos os tempos capítulo segundo o que é meditar e como meditar se a reflexão meditativa tem uma importância tão capital em nosso trabalho de libertação é urgente entender como se deve meditar e examinar os recursos materiais de certa forma que o conhecimento das leis psicológicas e a experiência podem nos fornecer para esse exercício ainda uma vez trata-se para a reflexão meditativa de despertar em nós poderosos movimentos de afeto ou de ódio de provocar resoluções de estabelecer regras de conduta de escapar ao duplo turbilhão dos estados de consciência de origem interior e dos estados de consciência provocados pelo mundo exterior a grande regra geral para refletir e meditar de uma forma útil decorre do exame mesmo da natureza do pensamento nós pensamos com as palavras como indicamos precedentemente para pensar temos que nos desembarassar das imagens reais pois elas são pesadas densas de difícil manejo nós as substituímos por signos breves fáceis de reter fáceis de transmitir aos outros esses signos são geralmente palavras essas palavras associadas as coisas têm a propriedade de poder evocar essas coisas quando quisermos sob a condição de que a palavra tenha entrado na memória depois da experiência das coisas ou pelo menos de que lhes tenhamos acrescentado a experiência das coisas infelizmente aprendemos quando somos crianças primeiro as palavras salvo no que concerne aos conhecimentos elementares percepções simples etc e para maioria dessas palavras não tivemos o tempo ou a possibilidade ou a coragem de acrescentar a sua palha o grão das coisas são espigas leves ou mesmo vazias todos nós sem exceção temos um grande número dessas palavras na memória eu jamais ouvi um elefante barrir a palavra barrir é para mim uma espiga vazia o homem comum possui uma multidão dessas palavras alguém declara por exemplo para acabar com uma discussão que a experiência já se pronunciou ele ignora absolutamente as condições necessárias para que uma experiência seja válida e assim por diante se examinarmos as frases usuais que pronunciamos ficaremos estupefatos com a vagueza de muitos dos nossos pensamentos e descobriremos que mesmo os mais inteligentes frequentemente falam como papagaios sem que suas palavras correspondam a realidade alguma muito bem meditar é de certa forma bater a palha para fazer cair o grão a regra que domina tudo aqui é sempre substituir as palavras pelas coisas não por uma imagem vaga e indeterminada das coisas mas pelas coisas vistas minuciosamente em seus detalhes devemos sempre particularizar nosso pensamento torná-lo concreto se o objetivo é por exemplo chegar à resolução de parar de fumar examinaremos todos os inconvenientes de fumar sem omitir nenhum desde o escurecimento dos dentes até os 100 francos por ano que custam um único cigarro fumado depois do almoço consideraremos a tão jotaústa observação de tolstoide que o tabaco diminui a penetração do espírito tentaremos num dia de perfeita lucidez intelectual seguir uma sutil dedução filosófica e continuá-la depois fumando perceberemos a dificuldade que temos depois de ter fumado de fixar o pensamento de compreender e outras experiências semelhantes nos convencerão de que o tabaco embota a fina ponta superior do espírito pensaremos por outro lado que o prazer de fumar é um desses prazeres físicos que logo extinguem-se enquanto prazeres e tornam-se um tirânico hábito pensaremos em todos os casos em que se pode sofrer com essa tirânia com essas observações e outras ainda daremos uma grande força à resolução que tomaremos nesses momentos de senhorio sobre si mesmo de não mais fumar deveremos proceder da mesma maneira quanto aos detalhes das múltiplas satisfações que nos traz o trabalho é também descendo aos mínimos detalhes da análise que chegaremos a dissipar as sugestões da linguagem as ilusões da paixão verificando meticulosamente as afirmações enganosas examinaremos examinaremos assim na parte prática do livro a afirmação frequentemente reiterada de que só se trabalha bem em Paris enfim é ainda pela observação detalhada que a previsão dos perigos que vem de nossas paixões e de nossa preguiça poderá ser impecável bem como a previsão dos perigos e dos recursos que vem do ambiente social das relações da profissão dos acasos etc para ajudar-nos em nossas meditações devemos evitar o ruído recolher-nos depois consultar os livros que tratem do assunto da atual meditação reler nossas notas e enfim por um trabalho enérgico de imaginação representar-nos de forma clara precisa concreta todos os detalhes do perigo que corremos ou das vantagens desta ou daquela conduta não basta passar rapidamente por isso é preciso ver ouvir sentir tocar é preciso por uma intensa reflexão fazer com que o objeto examinado nos seja tão presente quanto se realmente estivesse aí que digo mais presente ainda pois assim como a arte torna uma cena uma paisagem mais lógica mais íntegra e portanto mais verdadeira que a realidade nossa imaginação deve também tornar o objeto da meditação mais claro mais lógico mais verdadeiro para nós do que ele na realidade e portanto mais vivo mais capaz de influenciar há incontestáveis auxiliares para que nossas reflexões produzam todo o seu efeito ricos das experiências de seus predecessores ricos das observações pessoais incessantemente verificadas pela confissão os grandes diretores espirituais católicos para os quais despertar na alma poderosas emoções e não um meio como para nós mas o fim supremo mostram-nos como em psicologia as menores práticas têm importância não se pode assistir a uma cerimônia numa igreja sem ser penetrado de admiração pela ciência impecável que determinou seus menores detalhes por exemplo numa cerimônia fúnebre todos os gestos todas as atitudes todos os cantos o órgão a própria luz dos vitrais concorrem com uma lógica maravilhosa para transformar a dor dos parentes em grandes impulsos religiosos para quem assiste a tais cerimônias com uma fé sincera a emoção chega a penetrar as mais íntimas profundezas da alma mas mesmo na igreja essas cerimônias tão eficazes são uma exceção e os diretores espirituais aconselham um certo número de procedimentos práticos muito eficientes para mover a alma sem falar dos retiros e para nos ocuparmos apenas das práticas que eles aconselham individualmente não podemos deixar de admirar o auxílio que pedem ao corpo para sustentar moral são domingos inventou o rosário avivando assim a meditação com uma ocupação manual e de certa forma com jogo são francisco de sales recomenda sobretudo nos momentos de secura que se recorra a atos exteriores atitudes próprias a sugerir certos pensamentos as leituras e também as palavras pronunciadas em voz alta pascal não fala constantemente em inclinar o automato o próprio leibniz um em uma passagem pouco conhecida diz não posso concordar com o pensamento daqueles que sob o pretexto de adorarem espírito e verdade banem do culto divino tudo o que cai sob os sentidos tudo o que excita a imaginação desconsiderando assim a enfermidade humana não podemos nem fixar nossa atenção sobre nossas ideias interiores nem gravá-las em nosso espírito sem acrescentar-lhes alguns recursos exteriores e esses signos são tanto mais eficazes quanto mais expressivos forem assim aproveitando-nos da experiência deveremos na reflexão meditativa quando não vier a inspiração recorrer a leituras especialmente apropriadas ao nosso objetivo deveremos manter nossa atenção através de palavras pronunciadas em voz alta o que como vimos dois é um meio seguro de violentar nossas representações e obrigá-las a obedecernos deveremos mesmo escrever nossas meditações em suma usar para dirigir à vontade nossas representações da precedência que tem sobre elas os estados presentes e principalmente aqueles que recomendamos palavras pronunciadas a escrita etc é assim que poderemos retirar da consciência os principais obstáculos a reflexão a saber a lembrança dos prazeres sensíveis e as distrações de imaginação e nela implantar as tramas de ideias que quisermos quanto ao tempo mais conveniente para essas espécies de meditações afetivas parece-nos ser a última semana das férias a que precede a retomada dos cursos em todas as férias ou seja três vezes por ano é bom retomar completamente as meditações úteis em uma espécie de retiro que é bom fazer caminhando pelos bosques ou à beira-mar esses retiros são infinitamente proveitosos retemperam a vontade fazendo o estudante uma personalidade consciente mas é necessário ao longo do ano escolar dedicar-se a numerosos instantes de reflexão sobre si mesmo nos intervalos das ações à noite ao ir dormir ou ao acordar ou nos momentos de repouso em vez de deixar que as preocupações mesquinhas invadam a consciência o que há de mais fácil que renovar as boas resoluções e dispor as ocupações e os recreios preocupação matinal é mais útil que ao se levantar ao se vestir ao ir para o trabalho fazer a planta dos bons desejos reverdecer e traçar um plano de conduta para o dia esses hábitos de meditação frequente adquirem-se em pouco tempo adquiri-los é aliás tão fértil em bons resultados que nunca é demais insistir que os jovens façam os esforços necessários para tornar esse hábito por assim dizer uma necessidade capítulo 3 o papel da ação na educação da vontade a reflexão meditativa é indispensável mas isolada é impotente ela une por uma ação comum as forças esparsas da alma ela dá o movimento mas assim como os mais potentes ventos em alto mar sopram inutilmente se não encontram uma vela para infunar e impelir também as mais vigorosas emoções perecem estériis se cada um de seus movimentos não capitaliza algo de sua energia em nossa atividade se é sob a forma de recordações que se deposita na memória do estudante uma parte do trabalho que ele realiza é sob a forma de hábitos ativos que se depositem em nós nossa atividade nada se perde em nossa vida psicológica a natureza é um contador minucioso nossos atos aparentemente mais insignificantes por pouco que os repitamos formam ao longo das semanas dos meses dos anos uma soma enorme que se inscreve na memória orgânica sob a forma de hábitos inarridáveis o tempo esse tão precioso aliado da nossa libertação trabalha com a mesma obstinação tranquila contra nós quando não obrigamos a trabalhar por nós utilizem nós a nosso favor ou contra nós a lei dominante da psicologia a lei do hábito soberano é certo de seu triunfo o hábito procede com uma marcha insidiosa e sem pressa diríamos que ele sabe a prodigiosa eficácia das lentas ações indefinidamente repetidas feito um primeiro ato ainda que penosamente sua repetição já custará menos numa terceira numa quarta reprodução o esforço diminui ainda mais e vai se atenuando até desaparecer que digo não desaparecer pois esse ato dificultoso no início vai se tornando pouco a pouco uma necessidade e francamente desagradável antes agora e não realizar o que se torna difícil para os atos que desejamos que aliado preciso esse e como ele se presta a transformar prontamente num caminho amplo e belo a senda pedregosa que nos repugnava seguir faz-nos uma doce violência para nos conduzir aonde decidimos ir e para onde nossa preguiça antes recusava-se a ir muito bem essa fixação em hábitos da nossa energia não é reflexão meditativa que pode realizar mas a ação mas não basta proclamar em termos gerais a necessidade da ação a palavra ação encobre e com muita frequência esconde ao olhar as realidades que designa aqui o que nos interessa é a ação do estudante ora agir para o estudante é realizar uma multidão de atos especiais e assim como não há vontade mas somente atos voluntários também não há ação mas somente ações particulares agir para o estudante de filosofia por exemplo é levantar-se às sete horas e ler com uma penetrante atenção tal capítulo de leibniz ou de descartes é tomar notas etc ler também incluem uma grande quantidade de esforços de atenção sucessivos agir é ainda repassar as notas aprende-las de todo coração é pesquisar os materiais de uma dissertação ordenar seu plano geral depois o plano de cada parágrafo é meditar pesquisar corrigir etc rara são na vida as ocasiões de realizar ações estrondosas assim como uma excursão ao monte branco é feita de miríades de passos de esforços de saltos de incisões no gelo também a vida dos maiores sábios é feita de longas séries de pacientes esforços agir é portanto realizar milhares de pequenas ações bossuet que foi um admirável diretor espiritual aos grandes esforços extraordinários a que se chega por grandes arroubos e de onde se cai numa queda profunda preferia os pequenos sacrifícios que são às vezes os mais mortificantes e os mais esteluantes os ganhos modestos mais seguros os atos fáceis mais repetidos e que se tornam hábitos insensíveis basta pouco a cada dia se a cada dia realizamos esse pouco um com efeito o homem corajoso não é aquele que realiza corajosamente todos os atos da vida é o aluno que apesar da repugnância obriga-se a levantar para procurar uma palavra no dicionário que acaba sua tarefa apesar do desejo de descansar que termina a leitura de uma página tediosa é nessas mil ações aparentemente insignificantes que se tempera a vontade todas as obras fazem crescer devemos na falta de grandes esforços realizar a toda hora os pequenos excelentemente com amor que espernite modica paulatim decidete duas a grande regra que é escapar sempre até nas mínimas ações avessalagem da preguiça dos desejos e das influências exteriores devemos mesmo buscar as ocasiões de alcançar essas pequenas vitórias chamando-lhe quando está trabalhando e você experimenta um sentimento de revolta levante-se sem demora obrigando-se a ir vigorosa e alegremente aonde foi chamado antes da aula um amigo convida o para passear faz um belo dia vá vigorosamente trabalhar a vitrina daquela livraria traiu na hora do trabalho vá para o outro lado da rua e caminhe rapidamente é por essas crucifixões que se habituará a triunfar sobre suas inclinações a ser ativo em toda a parte sempre mesmo quando dorme ou passeia que seja porque escolheu esse repouso é assim que nos bancos do liceu estudando a criança aprende uma ciência mais preciosa que o latim ou as matemáticas que deve saber a ciência do autodomínio de lutar contra a desatenção contra as dificuldades desanimadoras contra o tédio das pesquisas no dicionário ou na gramática contra o desejo de perder o tempo sonhando e por uma consequência consoladora ocorre que os progressos realizados no estudo estão sempre digam o que disserem em razão direta com os progressos realizados nessa obra de domínio sobre si mesmo tanto é verdade que a energia da vontade é ao mesmo tempo a mais preciosa das conquistas e a mais fecunda em boas consequências e por que esses pequenos esforços têm tanta importância é que nenhum deles se perde cada um dá sua parcela à formação do hábito cada um torna os próximos atos mais fáceis nossas ações agem sobre nós criando hábitos em nós o hábito de prestar atenção o hábito de dedicar-se vigorosamente ao trabalho o hábito de não levar em conta as solicitações dos desejos mais do que se leva em conta os zumbidos das moscas além disso a ação como vimos precedentemente sustenta com eficácia o próprio pensamento lançando na consciência acadimante estados reais da mesma natureza que nossas ideias fortifica a atenção reaviva quando está se extinguindo escrever seus pensamentos tomar notas durante as leituras precisar suas objeções formulando-as exerce como dissemos o mesmo papel de suporte para o pensamento que os trabalhos manuais de laboratório para o cientista que as fórmulas para o geômetra mas há um outro resultado extremamente importante da ação agir com efeito é de certa maneira manifestar proclamar nossa vontade nossos atos engajam-nos publicamente em um partido todos os moralistas afirmam a necessidade para quem quer adotar um gênero de vida conforme ao dever de tomar firme completamente o bom caminho em completa oposição a todos os hábitos e a todas as inclinações anteriores é preciso afrontar tudo arrancarmo-nos do nosso velho eu e segundo a vigorosa expressão de velho é preciso servir a Deus descaradamente é que não se pode exagerar a energia que uma manifestação pública e clamorosa acrescenta aos sentimentos e à vontade nossos atos anteriores obrigam-nos mais do que se imagina primeiro por uma necessidade lógica que faz com que uma vida incoerente seja tão chocante que se prefere permanecer igual a si mesmo do que mudar mesmo para melhor depois por um respeito humano muito poderoso e muito justificado pois sabemos que essa incoerência em nossos atos será como que um sinal de fraqueza da vontade próxima à loucura eis porque é importante quando se rompe com uma vida de preguiça romper com clamor engajar a própria honra perante si mesmo e perante os outros muda-se de restaurante de apartamento de relações cada palavra que se pronuncia deve ser uma afirmação da vontade de agir bem todo sofisma desencorajador deve ser rejeitado com polidez mas com energia não se permite que zombem do trabalho na nossa presença nem que se louva a vida sem rumo de um estudante ser visto pelos outros tal como devemos ser dúplica nosso poder de melhorar pois põe a serviço da nossa fraqueza essa necessidade tão profunda que todos temos da aprovação dos outros mesmo daqueles que não conhecemos acrescentemos a essas diversas influências da ação prazer que temos em agir prazer tão vivo que muitas pessoas agem por agir sem finalidade sem proveito e frequentemente com prejuízo esse prazer tem qualquer coisa de inebriante de excitante e isto talvez provenha do fato de que a ação mais do que qualquer outra coisa dá-nos o sentimento da nossa existência e da nossa força portanto é indispensável sob todos os pontos de vista acrescentar a ação à meditação indispensável porque somente a ação pode organizar hábitos sólidos e mais ainda transformar em necessidades atos que eram antes francamente desagradáveis e agindo que nos aguerrimos para lutar contra as inclinações fatais de nossa natureza para triunfar constantemente e a cada minuto sobretudo aquilo que é hostil ao pleno domínio de si mesmo há demais manifestando exteriormente nossa vontade a ação envolve nossa própria honra reafirma a nossas resoluções tanto por si mesma quanto apelando a ajuda do poder da opinião por acréscimo ela nos dá em recompensa suas alegrias viris e forres infelizmente o tempo da atividade voluntária é muito curva e uma grande porção da existência é devorada pelas necessidades fisiológicas e sociais até os 5 ou 6 anos o menino tem uma vida animal sua existência consiste em dormir comer e brincar tem bastante o que fazer desenredando o caos das impressões externas que assaltam o limiar da sua consciência e longe de dominar o mundo exterior é como que aturdido por ele até os 8 anos tem muito o que fazer estudando o que os outros pensaram para que pense por si mesmo poderia parece terminar dos seus estudos primários tomar posse de sua vida e dedicar-se ao estudo de si mesmo e a observação da sociedade em que está entrando com todas suas faculdades aguçadas temperadas pelos anos de cultura desinteressada infelizmente conhecendo muito bem o mundo físico em que tem vivido bruscamente seu olhar se vela uma nuvem interpõe-se por um lado entre suas faculdades de observação e ele mesmo e por outro entre seu espírito crítico e a sociedade vagos devaneios grandes impulsos sem finalidade tomam sua consciência é que nessa idade realiza-se uma revolução no corpo do adolescente começa a puberdade e na idade em que o jovem poderia tomar posse de si mesmo as paixões invadem sua alma pobre dele se como acontece em todas as faculdades da Europa e da América fora abandonado a uma plena liberdade sem apoio sem um diretor espiritual sem possibilidade de desfazer a densa atmosfera de ilusões que o sufoca o estudante encontra-se como que aturdido incapaz de se conduzir levado pelos preconceitos reinantes ao seu redor qual o homem feito que dirigindo seu pensamento a essa época não mal diz a imprevidência da sociedade que nos jogou ao sairmos do liceu ou do ginário absolutamente isolados numa grande cidade sem apoios morais sem conselheiros senão as estúpidas fórmulas em voga que pintam com cores brilhantes aquilo que não passa de uma vida de bestialidades e o espantoso é que entre muitos pais de família existe uma espécie de preconceito contra a vida de um estudante trabalhador honesto tamanha a influência das ideias correntes acrescente-se a isso que em seu isolamento o jovem nem mesmo sabe trabalhar jamais se lideram um método de trabalho adaptado às suas forças e à natureza de seu espírito assim os anos de estudos superiores são geralmente perdidos na obra de libertação de si mesmo e entretanto são os mais belos e radiosos anos da vida o estudante tem uma posse quase absoluta de si mesmo as mil sujeições da vida social pesam muito pouco sobre ele não carrega ainda ao pescoço a coleira do ofício da carreira a seguir também não tem sobre se os cuidados que terá como chefe de família seus dias lhe pertencem são todos seus mas o que é a liberdade exterior para quem não é senhor de si mesmo você manda em tudo aqui poderíamos dizer menos em si mesmo treze os dias escoam frequentemente estéreis aliás mesmo nessa plena liberdade as fatalidades da existência roubam muito tempo levantar-se meia hora para toalete as idas e vindas do quarto à faculdade do quarto ao restaurante as refeições o tempo da digestão incompatível com o trabalho do espírito algumas visitas algumas cartas a escrever contratempos imprevistos passeios necessários horas tomadas pelas doenças todo esse conjunto de necessidades imperiosas devoram se lhes acrescentamos as oito horas de sono necessárias para quem trabalha dezesseis horas por dia basta fazer a conta mais tarde a todas essas necessidades virão juntar-se as da carreira e então mesmo reduzindo tanto quanto possível o tempo das refeições e do passeio raros serão os que dispõem de cinco horas por dia para si para serem ocupadas no trabalho preferido e na meditação tranquila por outro lado se do trabalho total subtraímos o tempo das pesquisas nos livros o tempo usado para copiar para escrever e mesmo o tempo usado para respirar durante o qual o esforço não é possível veremos como é exíguo o tempo de esforço real do espírito e quem reflete sinceramente chega a indignar-se contra essas biografias mentirosas e tão próprias para desencorajar os jovens nas quais mostram nos cientistas ou políticos trabalhando diariamente durante quinze horas felizmente como observa bossuet numa passagem que já citamos pouco basta para cada dia se a cada dia realizamos esse pouco continuamos o caminho mesmo num passo mais lento se não estamos parados o importante para o trabalho intelectual é não digo a regularidade mas a continuidade o gênio é uma longa paciência já disse alguém todos os grandes trabalhos foram realizados pela paciência perseverante foi pensando constantemente que Newton descobriu a gravitação universal é incrível o que se faz com o tempo quando se tem a paciência de esperar e de não se apressar escreveu Lacordaire vejam a natureza uma torrente que devastou o vale de 100 gervais levou consigo uma quantidade irrisória de detritos ao contrário a lentação dos gelos e das chuvas a marcha quase imperceptível das geleiras desagregam a cada ano pedra a pedra poderíamos dizer as paredes rochosas e derramam nos vales prodigiosas massas de aluviões uma torrente que carrega cascalhos desgasta dia a dia o granito sobre o qual corre e chega ao longo dos séculos a cavar na rocha gargantas de grande profundidade acontece o mesmo com as obras humanas todas procedem por acumulação de esforços tão pequenos que considerados em si mesmos parecem não ter proporção alguma com a obra realizada a galha outrora coberta de florestas e de pântanos foi cultivada atravessada por estradas canais caminhos de ferro semeada de vilas de cidades graças a miríades de esforços musculares insignificantes em si mesmos cada uma das letras que compõem a gigantesca suma de São Tomás de Aquino teve que ser escrita por São Tomás foi necessário depois que os trabalhadores juntassem uma ou mais letras da fonte no caixotim para impressão e foi desse labor incessantemente repetido durante várias horas por dia ao longo de 50 anos que saiu essa obra prodigiosa a ação a atividade corajosa toma com efeito duas formas de valor desigual ora ela procede por grandes impulsos por bruscos impetos de energia ora ao contrário é um trabalho obstinado perseverante paciente mesmo na guerra as qualidades de resistência à fadiga e ao desânimo são as qualidades fundamentais e é sobre elas que de tempos em tempos realizam-se as ações brilhantes mas no trabalho não há essas brilhantes peripécias os bruscos impulsos de trabalho exagerado não são recomendáveis sob nenhum ponto de vista e quase sempre são seguidos de períodos muito longos de fraqueza e de preguiça não a verdadeira coragem aqui consiste na longa paciência perseverante o importante para o estudante é não estar jamais ocioso o tempo é fácil constatá-lo tem um valor incomparável pois os instantes perdidos não retornarão jamais irrevogavelmente é preciso portanto economizá-lo mas não sou de maneira alguma partidário dessas regras rigorosas desses empregos do tempo com tabelas muito bem estruturadas nos quais o uso das horas é fixado antecipadamente é raro alguém segui-los exatamente e nossa preguiça é muito hábil para criar raciocínios aparentes servindo-se deles como desculpa para não fazer nada nas horas que não foram programadas para o trabalho os únicos momentos que se respeita escrupulosamente são os dedicados ao repouso ao passeio e por outro lado a impossibilidade de restringir-se a seguir as regras no detalhe fixado habitua demasiadamente a vontade a se ver derrotada em seus esforços e esse sentimento de que nessa luta somos e seremos sempre vencidos pela regra é muito propício para produzir o desânimo por outro lado acontece com frequência que se está mal disposto para o trabalho nas horas fixadas para ele bem disposto nas horas reservadas ao passeio no trabalho intelectual é preciso mais liberdade e mais espontaneidade e o objetivo alcançar nessa educação de nossa energia não é a obediência estrita às ordens de um comandante prussiano não com certeza o objetivo que o estudante deve se propor é absolutamente outro tratar de ser ativo sempre em todo lugar não há horários para essa tarefa porque todos os momentos lhe são propícios ser ativo é sair da cama de manhã corajosamente é fazer rápida e vigorosamente a toalete é colocar-se sem demora sem permitir que nenhuma preocupação estranha penetre no espírito a mesa de trabalho ser ativo no trabalho é jamais ler passivamente é fazer um constante esforço mas também é ser ativo erguer-se resolutamente para dar um passeio sair para visitar o museu quando se sente que a reserva de força nervosa está acabando e os esforços deixando de ser fecundos pois é uma grande tolice perseverar muito tempo em esforços estéreis que esgotam e desanimam temos que saber aproveitar esses instantes de descanso para visitar as exposições de quadros para as conversações com amigos inteligentes etc pode-se ser ativo comendo esforçando-se para mastigar os alimentos de maneira evitar que o estômago tenha uma sobrecarga de trabalho a grande miséria do estudante são esses momentos de inércia de não querer estupidamente desperdiçados numa preguiça vergonhosa leva horas para fazer a toalete perde as manhãs bocejando folheando indolentemente um livro depois outro não toma nenhuma atitude clara nem a de francamente não fazer nada nem a de trabalhar não há absolutamente necessidade de procurar ocasiões de ser ativo pois essas ocasiões apresentam-se todos os dias do nascer ao pôr do sol o principal meio de chegar a esse domínio da própria energia é jamais dormir sem fixar precisamente a tarefa que se deve fazer no dia seguinte não falo aqui da quantidade de trabalho pois podemos aplicar a essa medida exata o que dissemos há pouco sobre o emprego do tempo falo somente da sua natureza assim pela manhã ao acordar ao tomar subitamente posse do próprio espírito obrigá-mo-lo sem lhe dar tempo para distrair-se a dedicar-se imediatamente à tarefa mesmo durante a toalete e conduzir o corpo para a mesa de trabalho e tomar a pena na mão sem dar-lhe tempo para resistir por outro lado se durante o passeio se durante uma leitura surge na consciência um remorso de estar ocioso se nos sentimos tocados pela graça se constatamos que um bom movimento surgiu na alma devemos imediatamente aproveitá-lo não devemos imitar aqueles que na sexta-feira de manhã decidem heroicamente que a partir de segunda-feira sem falta começaram a trabalhar se não começam logo sua pretensa resolução não passa de uma mentira para si mesmos de uma pobre velidade impotente é preciso como disse Leibniz aproveitar dos bons movimentos como de um apelo da voz de Deus desperdiçar esses bons movimentos frustrá-los adiando sua execução para mais tarde não aproveitá-los imediatamente para criar bons hábitos e para fazer nossa alma experimentar as viris alegrias do trabalho de forma a guardar seu sabor é o maior crime que se pode fazer contra a educação da energia uma vez que a finalidade não é adequar atividade a um regulamento mas agir vigorosamente sempre e em todo lugar é preciso aproveitar os quartos de hora e os minutos ouça o que o filho de Darwin disse sobre ele um traço de seu caráter era seu respeito pelo tempo jamais esquecia como ele é uma coisa preciosa economizava os minutos não perdia jamais os minutos que se apresentavam a ele imaginando que não valia a pena por se a trabalhar executava tudo rapidamente com uma espécie de ardor comido quatro esses minutos esses quartos de hora que quase todos perdem tão tolamente sob o pretexto de que não vale a pena começar alguma coisa acabam no final de um ano formando uma soma enorme foi aguecial se não me engano que como o desjejum jamais era servido na hora apresentou um dia sua mulher como aperitivo um livro escrito durante os quartos de hora em que esperara é tão fácil enclausurar o espírito por cinco ou dez minutos e ler com fervor um parágrafo ou continuar um trabalho com algumas linhas ou copiar uma passagem ou rever o quadro de matérias de suas notas e de suas leituras portanto tem razão quem diz que o tempo nunca falta para quem o sabe usar como é justa a observação de que são precisamente os que têm mais lazeres que têm menos tempo para fazer o que devem tanto isto é verdade que lamentar-se de não ter tempo para trabalhar é confessar que se é um fraco e que se tem horror ao esforço mas se examinarmos porque perdemos tempo veremos que na maior parte dos casos nossa fraqueza é de certa maneira favorecida pela indeterminação da tarefa a cumprir é uma experiência constante para mim que se antes de dormir não vejo claramente minha tarefa do dia seguinte minha manhã é infrutuosa não se deve jamais estabelecer um objetivo geral jamais dizer amanhã eu trabalharei nem mesmo amanhã começarei a estudar a moral de Kant é preciso sempre estabelecer uma tarefa clara específica como amanhã começarei resolutamente e do seu começo a leitura da crítica da razão prática de Kant ou estudarei e resumirei certo capítulo de fisiologia a esse preceito de sempre fixar claramente a tarefa é preciso acrescentar o de sempre terminar e de terminar conscienciosamente o que se começou a fim de não ter que retornar a isso não ter jamais necessidade de retomar um trabalho fazer com que tudo que façamos seja definitivo é uma economia de tempo extraordinária é assim que o estudante deve fazer suas leituras solidamente energicamente que deve resumi-las por escrito copiar se precisos estratos que prevê que lhe poderão ser úteis e logo organizar suas notas sob os títulos de seu quadro de matérias que lhe permitirão encontrá-las quando quiser de maneira que jamais a não ser no caso de um livro de cabeceira ele tenha necessidade de recomeçar uma leitura caminha-se lentamente assim mas como não se dá um passo adiante sem ter definitivamente assegurado os passos anteriores jamais se terá que recuar e com um andamento lento mais firme e contínuo avança-se e mesmo como a tartaruga da fábula chega-se antes da lebre mais ágil e menos metódica em nossa opinião não há regra mais essencial para o trabalho age com odiages fazer cada coisa no seu tempo a fundo sem pressa sem agitação o pensionário Witt dirigia todos os negócios da república e ainda encontrava tempo para vida social e para jantar bem acompanhado cinco perguntaram-lhe como conseguia achar tempo para terminar negócios tão múltiplos e ainda para se divertir não há nada mais fácil respondeu basta apenas fazer uma coisa de cada vez e jamais deixar para amanhã o que pode ser feito ainda hoje Lord Shesterfield recomendava a seu filho que não perdesse tempo nem no banheiro e citava-lhe como exemplo um homem que levava para o banheiro algumas páginas de uma edição vulgar de Horácio que depois jogava no fosso como um sacrifício a cloacina sem levar economia a esse extremo é certo que a utilização de todos os instantes em favor de um único objetivo é de uma grande fecundidade uma atividade que não sabe dobrar-se a lei de só fazer uma coisa de cada vez é uma atividade desordenada desprovida de unidade exuaça de objeto em objeto e talvez seja pior que a ociosidade pois a ociosidade causa desgosto por si mesma enquanto essa agitação por sua esterilidade acaba causando um desgosto pelo trabalho substitui a tão forte alegria da tarefa que avança o desconforto a perturbação o desencorajamento produzido pelas múltiplas tarefas sem acabamento São Francisco de Sales via nessas perpétuas mudanças uma artimanha do diabo não se deve disse ele seguir vários exercícios ao mesmo tempo pois com frequência o inimigo trata de fazer nos entrepreender e começar vários projetos a fim de que esmagados por tantas tarefas não completemos nada e deixemos tudo imperfeito às vezes chega a sugerir a vontade que tente começar alguma excelente a qual ele prevê que não terminaremos para desviarmos de empreender uma menos excelente que teríamos facilmente completado seis por outro lado como já observei muitas vezes são as coisas começadas e não acabadas que nos fazem perder mais tempo elas deixam como que um mal estar análogo ao que sucede a uma longa busca da solução de um problema que por fim não chega a nenhum resultado experimenta-se um descontentamento o assunto abandonado vinga-se de nosso desprezo voltando a nosso espírito atrapalhando os outros trabalhos pois a atenção excitada não encontrou sua legítima satisfação ao contrário o trabalho realizado fielmente deixa o espírito contente de certa forma o apetite satisfeito o pensamento fica isento dessa preocupação e está livre para dedicar-se a novas ocupações o que vale para um trabalho interrompido vale também para um trabalho que se deve fazer e não é feito temos por exemplo o claro sentimento de que devemos escrever uma carta e não a escrevemos os dias passam esse pensamento é conservado como um remorso que se vai exasperando ainda assim a carta não é escrita a obsessão torna-se tão forte que resolvemos escrevê-la isto feito já não nos vem nessa hora tardia alegria que dá uma tarefa bem realizada façamos portanto cada coisa no momento em que deve ser feita e façam ela de todo o coração quando está consolidado num jovem esse importante e fecundo hábito de se decidir resolutamente de agir sem uma agitação febril franca simples e sinceramente não há destino intelectual tão alto que não se vê questões antigas de uma forma nova aprofundar essas ideias no pensamento ao longo de oito ou dez anos de trabalho contínuo elas atrairão para se centenas de imagens de comparações de similitudes ocultas para todos elas organizarão esses materiais vão se nutrir com eles fortificar se crescer e como da semente de carvalho surgem magníficas árvores desses pensamentos fecundados pela atenção surgirão vigorosos livros que serão para as pessoas de bem em sua luta contra o mal o que são para os soldados os toques de clarim instigando ao ataque ou então esses pensamentos vão se concretizar se realizar numa bela vida una reta feita de uma generosa atividade e não devemos dissimular se tivermos a grande felicidade de poder chegar à vida da inteligência essa aristocracia que a instrução nos confere é tão mortalmente odiosa quanto a aristocracia do dinheiro se não nos fizermos perdoar por essa superioridade intelectual pela superioridade de nossa vida moral todos vocês que saindo do ensino secundário tornaram-se estudantes de direito das ciências das letras da medicina tem o dever de ser os mais ativos os mais perseverantes benfeitores daqueles que estão limitados a ganhar duramente sua vida sem poder lançar um olhar para além da hora presente os estudantes formarão necessariamente a classe dirigente em todos os países mesmo naqueles em que há o sufrágio social pois a multidão incapaz de dirigir-se a si mesma buscará sempre essa direção nas luzes daqueles que desenvolveram e fortificaram seu espírito por anos de cultura desinteressada essa situação cria deveres muito claros para todos os jovens que receberam o benefício do ensino superior pois é evidente que para conduzir os outros é preciso antes saber conduzir-se a si mesmo para pregar aos outros a moderação o desinteresse a dedicação é preciso pregar com exemplo e saber aceitar alegremente uma vida de trabalhos e de enérgica atividade pela palavra e pelas ações a se a cada ano uma meia dúzia de estudantes voltasse para suas cidades para suas aldeias como médicos advogados professores completamente decididos a não deixar passar nenhuma ocasião de falar de agir em prol do bem decididos a testemunhar para todo homem por mais modesta que seja sua situação o maior respeito a jamais deixar passar uma injustiça sem um protesto ativo e perseverante a introduzir nas relações sociais mais bondade mais equidade mais tolerância em vinte anos para o bem da pátria de cada pátria seria constituída uma nova aristocracia absolutamente respeitada e que seria onipotente para promover o bem geral todo jovem que deixa uma universidade e só considera na advocacia na medicina etc o dinheiro que essas carreiras podem dar e que só pensem se divertir tola e grosseiramente não passa de um miserável e felizmente o sentimento público deixa-se cada vez menos enganar a esse respeito mas pode-se objetar o trabalho contínuo a preocupação constante com uma ideia essa atividade sempre presente não pode ser nociva à saúde essa objeção vem da falsa ideia que se faz do trabalho intelectual a continuidade com efeito é tomada aqui no sentido humano é claro que o sono interrompe o trabalho implica em repouso é claro também de acordo com tudo que dissemos acima que a maior parte do tempo de vigília é necessariamente alheia às ocupações intelectuais espírito a pensar somente no objeto de nosso estudo durante todo o tempo em que não tivermos outra coisa para fazer por outro lado a palavra trabalho não deve evocar a imagem de um estudante sentado o busto inclinado sobre uma mesa pode se ler meditar conceber passeando este é um melhor método o menos fatigante e o mais fecundo em descobertas o passeio facilita singularmente materiais intelectuais e sua disposição em uma obra com efeito ser um trabalhador intelectual não pressupõe como corolário ser imprevidente hoje sobretudo que conhecemos muito bem as relações do físico e do moral seríamos dignos de nos tornar a zombaria dos ignorantes se não soubéssemos cuidar da nossa saúde ainda mais que a aquisição dos materiais é a parte inferior da tarefa sua importância um sábio não é aquele que sabe mais detalhes mas aquele que tem um espírito sempre ativo sempre trabalhando não se deve confundir ciência e erudição a erudição é com frequência preguiça espiritual uma boa memória não basta para criar é preciso que o espírito domine os materiais e que estes não obstruam embora seja certamente de muito bom tom parecer adoentado portanto trabalhar embora isto pareça honrar nossa vontade devemos reconhecer que é necessário provar que o trabalho em si mesmo é a causa da nossa debilidade essa prova é impossível seria preciso contabilizar todas as outras causas de enfraquecimento empreendimento absurdo e digamos resolutamente nunca saberemos se o que se atribui ao trabalho não venha por exemplo da sensualidade não creio que seja frequente encontrarmos na escola jovens e mais tarde escudantes perfeitamente ajuizados sobrecarregados de trabalhos a única sobrecarga nessa idade infelizmente é a causada pelos hábitos viciosos descontada parte da sensualidade nesse lamentável desgaste se houver alguma sobrecarga ela vem das decepções da inveja dos ciúmes e principalmente do amor próprio hiperestesiado provindo de uma visão falsa do nosso lugar no mundo e de um sentimento exagerado da nossa personalidade se o sujeito for bastante enérgico para expulsar da consciência esses sentimentos corrosivos uma grande causa de fadiga será imediatamente eliminada parece-nos que o trabalho intelectual bem ordenado com respeito pela higiene isto é pela vida e também pelo tempo é a única coisa que pode permitir nos envolvimentos do pensamento o trabalho destacado dos compromissos da sensualidade o trabalho alegre e confiante sem inveja sem vaidade ferida é eminentemente adequado a fortificar a saúde se fornecemos a atenção belas e fecundas ideias o pensamento elabora-as e organiza-as se deixamos o jogo cego das impressões fornecer os materiais a fadiga é sensivelmente a mesma do que quando a vontade preside sua escolha mas é raro que o acaso esse inimigo do repouso não traga consigo um enxame de contrariedades com efeito o homem vive em sociedade e tem necessidade da estima e mesmo do elogio dos outros como os outros raramente tem uma opinião sobre nós tão boa quanto a que nós mesmos temos como por outro lado um grande número dos nossos semelhantes tem pouco tato e com frequência muito pouca caridade acontece comumente que em todas as situações a vida social seja fecunda em pequenas ofensas é um encorajamento a mais para o trabalhador ver os preguiçosos pagarem cruelmente sua preguiça pois em seu espírito vazio nascem como num campo em coco uma multidão de ervas daninhas passam o tempo a ruminar ideias mediocres ofensas mediocres ciúmes ambições mediocres nada melhor para a felicidade que trocar preocupações por ocupações e quem diz felicidade diz saúde a verdade é que o trabalho é a lei profunda da humanidade e que todo aquele que nega essa lei renuncia ao mesmo tempo a todos as alegrias elevadas e duráveis acrescentemos a essas observações que o trabalho disperso sem método esgota e que se atribui ao trabalho em si mesmo que provém de uma falsa direção do trabalho o que esgota é a multiplicidade de ocupações nenhuma das quais traz consigo alegria repousante das tarefas terminadas o espírito estendido em diversas direções tem em cada trabalho como que uma surda inquietude são os trabalhos deixados em estado de esboço que produzem a ruminação intelectual mais desagradável michelet dizia a goncourt que durante trinta anos sofria de horríveis enxaquecas provindas do número de coisas que fazia resolveu então não ler mais livros mas escrevê-los a partir desse dia ao me levantar sabia claramente o que tinha para fazer e colocando meu pensamento em um só objeto de cada vez fui curado 7 nada mais verdadeiro querer executar várias obras ao mesmo tempo certamente provoca fatiga age com odiages façamos a fundo o que estamos fazendo este não é somente o meio de caminhar depressa como já vimos mas é um meio seguro de evitar a fadiga e de colher as amplas alegrias das tarefas levadas a bom termo em suma se a meditação desperta na alma poderosas emoções ela não pode capitalizá-las sob a forma de hábitos ora a educação da vontade é impossível sem a criação de excelentes e sólidos hábitos sem eles nossos esforços teriam que sempre recomeçar somente eles permitem fixar nossas conquistas e prosseguir adiante ora esses hábitos agora os sabemos somente a ação pode criar para agir é preciso realizar corajosamente cada uma das pequenas ações que concorrem para alcançar uma finalidade a ação fixa o pensamento engaja-nos publicamente num partido produz uma profunda alegria infelizmente o tempo da atividade já tão curto é ainda diminuído pela falta de método do estudante em seu trabalho apesar disso como já dissemos basta pouco para cada dia se a cada dia realizamos esse pouco a paciência dos esforços incessantemente renovados produz resultados prodigiosos e portanto o hábito da atividade incessante que o estudante deve adquirir para tanto ele deve fixar toda noite a tarefa do dia seguinte aproveitar de todos seus bons movimentos terminar todo o trabalho começado fazer uma só coisa de cada vez e não desperdiçar nenhuma parcela de seu tempo tais hábitos lhe permitirão esperar os mais altos destinos e lhe darão as condições para pagar à sociedade a dívida de reconhecimento que os benefícios que dela recebeu obrigam-no a reconhecer o trabalho assim compreendido não pode jamais ser uma sobrecarga a fadiga que se atribui ao trabalho provém de fato quase sempre dos excessos da sensualidade das inquietudes das emoções egoístas de um mau método o trabalho bem compreendido o hábito dos pensamentos nobres e elevados só fazem fortificar a saúde se é verdade que uma condição fisiológica excelente é feita de calma tranquilidade felicidade capítulo 4 a higiene corporal considerada do ponto de vista da educação da vontade no estudante até aqui escudamos o aspecto psicológico do nosso assunto resta-nos examinar as condições fisiológicas do domínio de si a vontade e sua mais alta manifestação a atenção são inseparáveis de um sistema nervoso se os centros nervosos esgotam-se rapidamente ou se uma vez esgotados só recuperam seu vigor muito lentamente nenhum esforço nenhuma perseverança é possível a debilidade corporal segue-se uma vontade fraca uma atenção curta e lângida e se notamos que em todas as ordens de atividade o sucesso depende mais de uma energia infatigável que de qualquer outra causa chegaremos à conclusão de que a condição primeira de todo sucesso na conquista de si é ser conforme uma célebre expressão um bom animal quase sempre o entusiasmo moral coexiste com esses momentos radiosos em que o corpo como um instrumento bem afinado desempenha sua parte sem notas dissonantes e sem distrair para si a consciência íntima nesses momentos de pleno vigor a vontade é onipotente em nós e a tensão pode ser intensamente sustentada ao contrário quando estamos fracos débeis sentimos penosamente as correntes que ligam o nosso espírito ao corpo e os fracassos da vontade são frequentemente causados por doenças de ordem fisiológica acrescente-se a essas considerações que a recompensa natural de todo trabalho que utiliza as forças sem esgotá-las é um sentimento de bem-estar de alegria que dura muito tempo se o esgotamento se dá ao final do trabalho esse sentimento agradável de força crescida não aparece e é substituído por uma sensação penosa de fadiga de desgosto para esses infelizes assim debilitados o trabalho desprovido da alegria penetrante que é sua recompensa é uma carga um flagelo um sofrimento ademais todos os psicólogos estão de acordo sobre a importância das condições fisiológicas para a memória quando uma circulação ativa leva o cérebro a um sangue bem nutrido muito puro as recordações e portanto os hábitos gravam-se com prontidão e por muito tempo a condição de uma avolição e de uma atenção prolongada e vigorosa eminentemente favorável à memória a saúde não se limita a recompensar o trabalho com a alegria que é sua consequência tem também uma influência extrema sobre a felicidade ela é como se diz a cifra que colocada diante dos zeros da vida dá-lhe seu valor a imagem é feliz e volta a ir e dizia de Arlai que tinha uma mulher encantadora e todos os bens da fortuna ele não tem nada se não os digere infelizmente o trabalho intelectual mal compreendido pode ser extremamente nocivo impõe uma imobilidade ao corpo impõe o sedentarismo a reclusão em ambientes mal arejados e por fim impõe uma posição sentada esses graves inconvenientes aos quais vem-se a juntar uma ruim higiene alimentar não tardam em debilitar o estômago as digestões tornam-se trabalhosas e como o estômago está envolvido por uma densa camada de nervos a influência dessas perturbações sobre o sistema nervoso é considerável depois de uma refeição a cabeça congestiona-se os pés esfriam-se facilmente experimenta-se um torpor uma sonolência que logo dá lugar a uma irritação que contrasta singularmente com a alegria dos camponeses e dos artesãos depois do almoço o estado nervoso piora pouco a pouco e muitos trabalhadores intelectuais acabam não podendo mais dominar suas impressões seu coração palpita a menor contrariedade seu estômago contrai-se e o primeiro grau do nervosismo pois o ponto de partida do nervosismo é quase sempre um estado defeituoso das funções nutritivas o cérebro deixa de ser o grande regulador e em vez dos ritmos calmos e vigorosos da vida sadia vem a irritabilidade e a perturbação da vida doentia e entretanto a onipotência que o tempo nos confere para a obra de domínio sobre nós mesmos o tempo também nos confere para mudar nosso temperamento e fortificar nossa saúde numa célebre passagem os leia e compara-nos a jogadores de xadrez nosso parceiro é um adversário paciente e impiedoso que não nos perdoa a menor falta mas que paga com uma abundante generosidade os bons jogadores esse adversário é a natureza e tanto pior para quem ignora as regras desse jogo estudando essas regras que são as leis descobertas pelos cientistas e sobretudo aplicando-as pode se estar seguro de ganhar o jogo isto é a saúde mas com essa conquista da saúde acontece o mesmo que com a conquista da liberdade ela não é o resultado de um fiat mas antes de uma multidão de pequenas ações realizadas centenas de vezes por mês ou que recusamos realizar deve-se prestar atenção em muitos pontos e atribuir a cada detalhe sua importância é preciso estar vigilante quanto ao calor ao frio à umidade é preciso estar vigilante quanto à pureza da atmosfera à luminosidade às refeições fazer os exercícios necessários etc mas protestarão tais cuidados tornarão a vida ridícula e tomarão todo o nosso tempo por sofisma esses cuidados são questão de hábito não se gasta mais tempo comendo segundo as regras que comendo desordenadamente não se gasta mais tempo passeando um pouco que fazendo a digestão preguiçosamente numa poltrona ou lendo os jornais no café não é uma perda de tempo apreciável renovar de vez em quando o ar de seu gabinete de trabalho basta fixar de uma vez por todas as modificações que devem ser feitas em seu estilo de vida o único motivo que se tem para não agir razoavelmente é a preguiça preguiça intelectual para prever preguiça física para executar ainda uma vez a recompensa será a saúde ou seja a condição de todo o resto do sucesso e da felicidade as funções sobre as quais deveremos por mais atenção são as funções de nutrição a questão essencial aqui é a natureza e a quantidade de alimento a ingerir até os trabalhos de Bertrand a questão da alimentação encontrava-se num nível empírico hoje o problema coloca-se de uma forma bem mais clara sabe-se atualmente que nenhum alimento gorduroso ou hidrocarbônico pode substituir a algumina na reconstituição dos tecidos mas por outro lado se em vez de ingerir uma ração suficiente de algumina ultrapassamos a dose o resultado obtido é extremamente curioso essa ração exagerada provoca uma precipitação de algumina em detrimento dos nossos órgãos bem superior à quantidade de albumina ingerida e basta ingerir diariamente cerca de 75 gramas de alimento azotado tudo o que se absorve acima dessa medida longe de ser assimilado tende a provocar uma precipitação de albumina nos músculos este é um primeiro ponto o estudante come nos restaurantes duas ou três vezes mais carne do que é útil comer além disso seja qual for a quantidade de albumina ingerida se não absorvemos ao mesmo tempo alimentos gordurosos ou hidratos de carbono ocorre a precipitação de albumina no caso contrário ela não acontece daí o nome dado a esses alimentos quando acompanhados de 75 gramas de albumina ração azotada protegida por outro lado sabe-se que o trabalho provoca principalmente a decomposição da gordura ou das féculas sabe-se também que o homem dispende diariamente 2800 calorias e até 3400 se o trabalho for intenso 75 gramas de albumina fornecem 307 calorias considerando a necessidade média de 3000 calorias o trabalhador intelectual precisa encontrar mais cerca de 2700 calorias como não se assimila mais do que 200 a 250 gramas de gordura 222 x 9,3 igual 2092 calorias resta ainda pedir em torno de 600 calorias aos alimentos hidrocarbônicos em torno de 150 gramas basta procurar nos livros especializados o valor de cada alimento em albumina gordura e elementos hidrocarbônicos para compor sua alimentação diária a conclusão que se impõe feita a experiência é que comemos demais carne demais sobretudo impomos ao estômago e aos intestinos um trabalho absurdo na maioria das pessoas abastadas a maior parte das forças adquiridas pela digestão acabam sendo usadas no trabalho de digerir não pensem que exageramos durante o ato da digestão com efeito digeriríamos as paredes do estômago e dos intestinos se sua superfície não renovasse incessantemente o tecido que as protege e que se renova com uma grande rapidez à medida que os sucos gástricos a atacam esse trabalho é enorme os intestinos quando estendidos tem de 7 a 8 vezes o comprimento do corpo por 30 centímetros de largura a superfície em atividade nos intestinos e no estômago é de pelo menos 5 metros quadrados acrescente-se ao considerável trabalho que constitui sua incessante renovação durante várias horas por dia as velocidades que atapetam essa superfície as forças empregadas na mastigação as forças usadas pelos movimentos peristálticos do estômago pela formação de uma quantidade considerável de saliva pela produção dos sucos digestivos do estômago do pâncreas da vesícula biliar e se perceberá a prodigiosa quantidade de forças que o ato digestivo necessita não fica claro que o S homens que comem demais são puros animais reduzidos ao papel pouco honorável de servidores de seu tubo digestivo acrescente-se que a maior parte perante a quantidade de alimento a engolir acham cansativo mastigar bem os alimentos e assim sobrecarregam ainda mais o labor da digestão e prolongam na já que os sucos digestivos penetram muito lentamente em massas muito pouco fragmentadas como seria útil uma pequena brochura indicando para cada alimento seu teor de albumina de gorduras de elementos hidrocarbônicos assimiláveis todos os tratados especializados dão teor de azoto ora nós sabemos hoje que muitos compostos azotados não são propriamente falando alimentos reparadores com um tal quadro o estudante poderia compor mais ou menos seu menu com o duplo resultado de se nutrir bem e de evitar a seus órgãos digestivos um trabalho exagerado feito em detrimento do trabalho intelectual a questão do número e da hora das refeições é uma questão menor diante da capital importância da dosagem dos alimentos não queremos que o estudante pese todos seus alimentos como fazia Kurnaro mas depois de algumas pesagens ele saberia mais ou menos o que deve comer e evitaria pelo menos o enorme desperdício de forças a que está sujeito o jovem que frequenta os restaurantes e que no meio do ruído das conversações das discussões come até ficar repleto 3 a higiene da respiração é mais simples porém respirar ar puro quase não parece uma necessidade quantas vezes vi jovens preferir respirar um ar viciado repugnante em vez de introduzir junto com o ar puro um pouco de frio a higiene das casas de educação e dos apartamentos manteve-se sob esse aspecto num estado primitivo entretanto é garantido que o ar viciado torna a pessoa inquieta azeda descontente sem o sadio estímulo dado pelo ar puro o organismo tende a buscar estímulos viciosos o estudante não é obrigado a ruminar em seu quarto um ar já respirado pode arejá-lo com frequência e pode o que é melhor trabalhar ao ar livre ele também pode passear em seu quarto e ler ou falar em voz alta sabe-se que os surdos mudos que não exercitaram a fala tem os pulmões muito fracos e mal são capazes de apagar uma vela posta a poucos centímetros de sua boca falar é uma ginástica enérgica dos pulmões deve-se notar também que a postura encurvada ao escrever ou ler é um forte impedimento para os movimentos respiratórios impedimento que pode a longo prazo tornar-se nocivo para o trabalhador é preciso para lutar contra essa causa de enfraquecimento adquirir o hábito de manter o busto ereto a fim de liberar o tórax e garantir a liberdade dos movimentos respiratórios porém essas precauções são insuficientes e é indispensável interromper com frequência o trabalho e levantar-se para fazer os excelentes exercícios que Lagrange chama de ginástica respiratória esses exercícios consistem em amplas inspirações feitas artificialmente a exemplo do que acontece quando pela manhã instintivamente nos espreguiçamos ergue-se muito lentamente os dois braços afastando-os respirando o mais profundamente possível e depois se abaixa os braços expulsando o ar inspirado é também útil ao elevar os braços erguer-se sobre a ponta dos pés como se quiséssemos crescer essa operação provoca o endireitamento das curvas da coluna vertebral endireitamento que permite as costelas descreverem de baixo para cima um segmento de círculo sensivelmente maior que o segmento habitualmente percorrido esse exercício também impede a ansilose das costelas liberta um grande número de vesículas pulmonares comprimidas onde o oxigênio já não penetrava assim a superfície de trocas entre o sangue e o ar aumenta o que explica o fenômeno constatado por Marcide que o ritmo respiratório mantém-se modificado mesmo no repouso depois de semelhantes exercícios feitos prolongadamente notemos que a utilização de halteres é aqui contraindicada pois nenhum esforço é possível sem suster a respiração essas precauções que são muito boas não passam entretanto de paliativos que em nenhum caso podem dispensar o exercício propriamente dito o exercício é evidente não cria nada por si mesmo age indiretamente melhorando o conjunto das funções nutritivas pode-se no seu próprio quarto como vimos aumentar a capacidade respiratória por exercícios feitos de tempos em tempos mas não se pode fazer o sangue circular mais rapidamente e portanto passar com mais frequência pelos pulmões a função respiratória a função circulatória são de certa forma a mesma função sob dois pontos de vista tudo o que ativa uma rage sobre a outra Lavoisier em uma comunicação à Academia de Ciências 1789 chamava a atenção para o fato de que um homem assimila em jejum depois de um trabalho muscular cerca de três vezes mais oxigênio que em repouso por conseguinte o primeiro efeito do exercício é fazer uma quantidade considerável de oxigênio entrar no organismo e enquanto o estudante que tem o hábito de imobilidade vive uma vida diminuída quem pratica o movimento ao ar livre aborda o trabalho com um sangue mais rico uma respiração mais ativa o cérebro torna-se capaz de esforços mais enérgicos e mais prolongados o próprio trabalho do coração diminui ao mesmo tempo que rende mais pois enquanto a imobilidade tende a fazer o sangue estagnar nos vasos capilares estagnação acompanhada da diminuição das combustões vitais no exercício por uma ação de vizinhança a circulação nos capilares é provocada pelos músculos que agem e esse coração periférico constituído pela elasticidade das artérias mais finas reduzem muito o trabalho próprio do órgão central mas não são apenas esses os benefícios da atividade muscular pois os músculos são como demonstrou Paul Bert os fixadores do oxigênio são propriamente órgãos respiratórios opera-se neles uma troca extremamente importante do oxigênio inspirado com o ácido carbônico que deve ser eliminado ora quanto mais enérgicas forem essas trocas mais enérgica é também a combustão das gorduras da alimentação a imobilidade não queima as reservas graxas permitindo o seu depósito e levando mesmo a obesidade esses depósitos não são aliás os únicos inconvenientes da preguiça corporal se é verdade como parece demonstrado que a artrite a gota o cálculo renal o mau hálito tem por causa essencial os produtos incompletamente queimados na ausência de uma respiração mais enérgica ora essa respiração dos músculos tão importante não continua somente durante o trabalho pois como vimos esses órgãos conservam por muito tempo uma superatividade respiratória note-se aliás que o exercício é absolutamente indispensável para a maioria dos jovens de famílias abastadas que comem em demasia o exercício exercício violento mesmo é útil para eles para queimar o excesso de materiais ingeridos se come-se muito e tem-se uma vida ociosa todos os vasos que recebem o quilo abarrotam-se os mal-estares e as faltas de apetite são frequentes sobretudo de manhã quando o repouso da noite veio agravar essa supernutrição o estômago torna-se então preguiçoso literalmente o sangue fica espesso ou seja sobrecarregado de materiais que deveriam ser queimados produz-se frequentemente um estado paradoxal durante o sono refiro-me a essa lacidão esse torpor essa preguiça do espírito que vem da acumulação das reservas há uma prova crucial de que é essa a origem de uma tal lacidão quando se toma a coragem de se pôr resolutamente a trabalhar a fatiga que deveria aumentar diminui como também diminuem pela oxigenação os materiais acumulados em excesso no sangue resumindo o exercício provoca um vivo e enérgico trabalho de assimilação o transporte acelerado de um sangue rico e em oposição a evacuação rápida dos materiais de desassimilação além dos efeitos gerais sobre a saúde nem é preciso mencionar os efeitos benéficos do passeio sobre os movimentos peristálticos do estômago só consideramos até agora o papel do exercício do ponto de vista das funções de nutrição este é o ponto de vista essencial para nosso assunto pois a vontade e a atenção dependem estreitamente do bom estado do organismo o exercício muscular tem além disso relações menos importantes e entretanto mais íntimas com a vontade com efeito é através dos atos musculares que a vontade começa a nascer timidamente na criança alonga aprendizagem necessária a cada um de nós para que nos tornemos senhores dos nossos movimentos tempera nossa vontade e disciplina nossa atenção quem de nós não tem o sentimento muito claro de que mesmo atualmente nas horas de profunda preguiça tentar um movimento levantar-se sair etc é um difícil ato voluntário e quem por conseguinte pode contestar que a atividade muscular ou melhor os movimentos vivos precisos pois o caminhar tendo-se tornado puramente automático não tem valor sob esse ponto de vista não sejam excelentes exercícios de vontade e de atenção isto é tão verdadeiro que aconselha-se o exercício muscular aos neuropatas incapazes de atenção um esforço implica a vontade e a vontade desenvolve-se como todas as nossas faculdades pela repetição há demais o trabalho muscular quando tende a fadiga transforma-se em dor e saber resistir a dor não é um exercício da vontade e um auto exercício dela vê-se portanto que o exercício é diretamente em si mesmo como que uma escola primária da vontade pode-se dizer que ele não tem influência sobre a inteligência de maneira alguma essa influência é real a preguiça corporal é funesta nossas percepções renovam-se pouco queremos ficar em casa numa morna monotonia deixamos-nos invadir pelo tédio e pelo desgosto e essa maneira de ser tão triste de que todos nós temos a experiência provém de uma vida física diminuída das ideias difíceis de despertar da ausência de excitações exteriores esse estado contrasta singularmente com a lucidez de ideias e com a grande vivacidade e riqueza de impressões de quem medita passeando pelo campo não se pode negar influência extrema do exercício sobre nossas faculdades entretanto o estudante deve considerar atentamente os consideráveis erros em curso sobre esse exercício físico cujos benefícios demonstramos confunde-se com frequência duas coisas muito diferentes a saúde e a força muscular o que constitui uma saúde robusta é o vigor dos órgãos respiratórios e do aparelho digestivo estar bem é digerir bem respirar livremente ter uma circulação enérgica e regular é também resistir facilmente as variações de temperatura ora essas qualidades de resistência não tem nenhum laço de causalidade com a força muscular os atletas de feira e os que fazem da força sua profissão podem ter uma saúde muito ruim um homem de gabinete possuir uma saúde de ferro coexistindo com uma potência muscular medíocre não somente não devemos buscar força atlética mas devemos evitá-la pois ela só aumenta pelo exercício violento e além desses exercícios em travarem o trabalho regular da respiração e provocarem uma congestão visível das veias do pescoço e do rosto é certíssimo que são extenuantes ora é impossível dedicar-se a esforços físicos intensos e a esforços intelectuais enérgicos ademais o esgotamento resultante dos esforços deixa o corpo predisposto aos resfriados tão frequentes entre os camponeses e os habitantes das montanhas acrescentemos que o exercício violento só é útil nos casos em que é preciso queimar as reservas nutritivas provenientes de uma sobrenutrição ora o trabalhador que faz esforços enérgicos de atenção usa tanto ou talvez mais materiais que o camponês que cultiva a terra de forma que o estudante digno desse nome não pode de maneira alguma comparar-se ao funcionário sentado em sua escrivaninha fazendo sempre o mesmo trabalho e cuja inteligência é tão preguiçosa quanto o seu corpo quanto mais se trabalha intelectualmente menos necessidade há desse exercício muscular destinado a queimar o excesso de materiais não empregados o curioso aqui na França louvamos a educação atlética que os jovens ingleses recebem e admiramos-la sem discernimento com essa total ausência de espírito científico que caracteriza o espírito público atual ficamos como que deslumbrados por algumas grandes escolas que custam 5 mil francos por ano e pelos riquíssimos filhos de lordes que frequentam as universidades como amadores não vemos absolutamente que essa minoria deve justamente ser comparada à minoria dos esportistas entre nós os ingleses inteligentes não veem com prazer o exagero dos exercícios físicos nas escolas inglesas vil que o colinas no prefácio de marido e mulher escrito em 1871 constata na sociedade britânica um infeliz desenvolvimento da grosseria e da brutalidade e o abuso dos exercícios físicos tem contribuído em boa parte para isso diz o autor Matthew Arnold cuja imparcialidade ninguém contestará inveja o sistema educacional francês O que, segundo ele, caracteriza os bárbaros e os filisteus é que os primeiros amam unicamente as dignidades, as satisfações da vaidade, os exercícios corporais, o esporte, os prazeres ruidosos, e os segundos só apreciam a febre e a confusão dos negócios, a arte de ganhar dinheiro, o conforto, as intrigas. Ora, segundo ele, a educação inglesa tende a aumentar o número dos filisteus e dos bárbaros. Ele observa, com razão, que os puros trabalhadores da inteligência são tão morais quanto os puros atletas, e poderia ter acrescentado que os ginásios gregos, onde os exercícios físicos eram muito bem considerados, eram desonrados pelos amores contra a natureza. Haverá, aliás, um trabalhador intelectual que não tenha uma experiência pessoal sobre isso para consultar. Nosso capital de forças não está alojado em dois compartimentos separados por divisões estantes, o compartimento das forças cerebrais e o das forças físicas. Tudo o que dispendemos em excesso em exercícios físicos é perdido para os trabalhos do pensamento. Que o imbecil, incapaz de refletir, entupa-se de alimentos e de bebidas fermentadas, e depois dispenda as forças que lhe sobram após a digestão em exercícios fatigantes, que contemple com orgulho seus músculos de atleta, não vemos nisso nenhum inconveniente. Mas propor uma, tal vida a nossos futuros médicos, a nossos futuros advogados, a nossos cientistas, a nossos literatos, é um contrassenso. As grandes vitórias humanas não são ganhas de forma alguma com os músculos. São ganhas com as descobertas, com os grandes sentimentos, com as ideias fecundas, e daríamos os músculos de 500 estivadores, mais os perfeitamente inúteis de todos os desportistas, pela poderosa inteligência de um pastor, de um império ou de uma lebranche. Aliás, o homem melhor treinado não vencerá jamais uma corrida com um cavalo, nem mesmo com um cão, e um gorila não teme lutar com o Hércules de feira. Nossa superioridade não, consiste portanto no peso de nossos músculos. A prova disto é que o homem domesticou os mais poderosos animais e enjaula tigres e leões para a alegria das crianças que frequentam os jardins públicos. É manifesto que o papel da força muscular diminui o dia a dia. Porque a inteligência a substitui pelas forças incomparavelmente maiores das máquinas, e por outro lado a sorte dos homens com músculos potentes é serem cada vez mais assimilados ao papel de máquinas. São instrumentos dóceis nas mãos daqueles que pensam. Um empreiteiro que não trabalha dirige os operários, e os empreiteiros são por sua vez dirigidos por um engenheiro sem calos nas mãos. Em suma, a campanha que se faz para transformar as crianças em atletas é absurda. Repousa sobre uma grosseira confusão entre saúde e força muscular. Tende a fazer de nossos jovens, em detrimento de sua força intelectual, lutadores sem delicadeza. Entre os fortes em ideias e os fortes no box, nossa escolha não pode ter dúvidas. Não tomemos por um progresso essa tendência a nos reconduzir à animalidade. Excesso por excesso, prefiro os das escolas da Idade Média, que geraram São Tomás de Aquino, Montaigne e Rabelais, aos das escolas que nos geraram vencedores no remo. Francamente, se subtraíssemos desses torneios o valor que lhes dá uma vaidade simplória, simplória, pois que vaidade é essa que aprecia superioridades tão inferiores às de muitos animais? Ninguém se sujeitaria às fadigas que exige o treinamento para uma disputa nos remos. Não é a Inglaterra rotineira e brutal que devemos imitar sob esse aspecto, mas antes a Suécia, que renunciou completamente em suas escolas e para seu povo a esses nefastos esforços físicos. Ali se preocupam em ter jovens robustos e sadios, e compreendeu-se que o abuso dos exercícios físicos conduz, mais certamente que o estudo excessivo, a sobrecarga. Resultado que, expusemos que, dentre os exercícios que devemos recomendar aos estudantes, a escolha é orientada por uma regra absoluta. Os exercícios não devem enervar, nem mesmo levar a uma fadiga excessiva. Se são cometidos erros tão prejudiciais em relação ao exercício físico, são geralmente admitidos erros não menos funestos a respeito do trabalho intelectual. Ele é representado como necessariamente sedentário. Como já dissemos, a ideia de um trabalhador intelectual desperta imediatamente a imagem de um homem sentado, a cabeça entre as mãos para meditar, ou o peito encurvado sobre a mesa para escrever. Repetimos. Não há ideia mais falsa. O primeiro labor só pode ser executado à mesa de trabalho. Para traduzir, precisamos de uma gramática e de dicionários. Para ler, temos que manter a atenção e fixar os pensamentos tomando notas, fixando no papel as sugestões evocadas pelo autor. Mas, realizado esse primeiro trabalho, todo o trabalho de memória propriamente dito, não apenas pode ser feito fora de casa, mas ganha muito se for realizado a céu aberto ou num jardim público. Além, desse trabalho da memória, a meditação e a busca de um plano de organização dos materiais são consideravelmente facilitadas pelo passeio ao ar livre. Confesso, quanto a mim, que todas as ideias novas que tive a felicidade de descobrir vieram-me durante um passeio. O Mediterrâneo, os Alpes ou as florestas de Lohane formam como que a paisagem de fundo de todas minhas concepções. E se a verdade, como afirma Herbert Spencer, 5 a quem não podemos acusar de preguiçoso, que a organização dos conhecimentos é bem mais importante que sua aquisição, e se, como ele o diz, para essa organização duas coisas são necessárias, o tempo e o trabalho espontâneo do pensamento, proclamam que essa organização jamais é tão vigorosa como a céu aberto. Que de cuide confício, a útico agito, inambulationis fere tempos confere o seis o movimento no passeio, o sangue que circula alegremente, o ar puro e vivo que impregna o corpo com oxigênio em abundância, todas essas circunstâncias dão ao pensamento um tal vigor, uma espontaneidade, que ele raramente tem no trabalho sedentário. Mil contem suas memórias que compôs uma grande parte de sua lógica no caminho para os escritórios da Companhia das Índias, tanto é verdade que o trabalho fecundo pode ser em grande parte executado ao ar livre e à plena luz do dia. Agora que já tratamos do exército, resta-nos falar do repouso. Repouso não é preguiça. Mais ainda, a preguiça é incompatível com o repouso. O repouso, com efeito, supõe um trabalho precedente que, mesmo que não fatigue, ao menos necessita de reparação. Nenhum preguiçoso goza das alegrias de um repouso bem merecido, pois, como disse Pascal, o frio é agradável para nos aquecermos, o trabalho é agradável para repousarmos. O repouso, sem o trabalho que o torna necessário, é a ansiosidade com seu morno tédio, sua intolerabilidade. Como disse Ruskin, o repouso glorioso é o do cabrito montanhês arquejante em seu leito de granito, e não o do boi no estábulo, ruminando sua forragem. O repouso por excelência é o sono. Quando calmo e profundo, ele permite reparações completas. Pouco depois de despertar, experimentamos um bem-estar e sentimos em nós mesmos uma provisão de energia para o trabalho do dia. Infelizmente a questão do sono é uma das mais recobertas de falsas ideias. Com essa mania de regulamentar tudo com uma autoridade tanto mais risível quanto mais sua ciência não passa de um amontoado de leis empíricas, os higienistas limitam o tempo do sono em seis ou sete horas. A única regra aplicável aqui é ter apenas uma regra geral. Não se deitar muito tarde e saltar da cama logo ao acordar. Dizemos que não se deve deitar muito tarde porque devemos condenar absolutamente o trabalho prolongado até a meia-noite. Sabe-se que a temperatura do sangue começar a cair em torno das quatro horas da tarde e que o sangue tenha tendência a sobrecarregar-se de materiais de desassimilação até à noite. Jamais o esforço intelectual é muito intenso a essa hora e se alguém pensa que está então melhor disposto do que durante o dia, temo que seja porque o espírito embotado contenta-se com muita facilidade com um trabalho medíocre, iludindo-se. Há demais, essa contenção tardia do espírito é funesta para o sono e causa uma agitação que pode tornar o repouso muito insuficiente. Pode-se criar uma espécie de febre no momento em que tudo convida ao sono, mas este é um péssimo cálculo. Sobrecarrega-se o cérebro com um trabalho medíocre, em detrimento do frescor e do vigor da meditação matutina. O resultado mais seguro dessa absurda derrogação das leis naturais é aumentar a irritabilidade. Deve-se reservar para a noite os trabalhos materiais, notas feitas a lápis no livro e que se deve recolher, buscas de passagens a citar, esclarecimentos, etc. Quanto ao trabalho da madrugada, contesto também sua utilidade. Primeiro porque é raro que se encontre energia para levantar às quatro horas todos os dias. É necessário recorrer a um outro auxílio além da própria vontade, sempre fraca, quando se trata, no inverno por exemplo, de passar do doce calor da cama para a atmosfera fria do escritório. Numa cidade do centro, morei na casa de um padeiro cujos filhos tinham a ordem de, ao sair do trabalho, obrigar-me a levantar, apesar dos protestos do animal violentado. Passei todo um inverno diante da mesa de trabalho desde as cinco horas. Tirei dessa longa experiência a conclusão de que, mesmo demorando para estar em plena atividade, sempre o conseguia, perseverando. O trabalho não tardava a se tornar excelente e todas as aquisições de conhecimentos eram definitivas. Mas no resto do dia ficava um pouco sonolento, e no cômputo final, a utilização das belas horas da manhã vale mais que o trabalho antecipado. A única vantagem desse método é que nenhuma jornada é perdida. Cada dia tem seu trabalho, enquanto que, deixando o trabalho para as horas livres, corre-se o risco, se a vontade for fraca, de desperdiçar o tempo devido ao esforço. Não se deve, entretanto, exagerar o tempo de repouso na cama por duas razões. Primeiro que, prolongado habitualmente além do tempo necessário e variável para cada um, o sono torna o sangue espesso. Toda manhã fica prejudicada, ficamos morosos, indolentes, tristes. Sentimos frio com facilidade, ficamos impressionáveis. Mas esse não é o mais grave e inconveniente do repouso exagerado. Podemos estabelecer como uma regra absoluta, sem exceção, que todo estudante que fica preguiçosamente na cama até tarde, que se demora nela muito tempo depois de acordar, é invencivelmente conduzido às práticas solitárias. Diz-me aqui. Horas levantas e dir-te esse és vicioso. Fora do sono, o repouso toma a forma de recriações. É indispensável, não trabalhar ininterruptamente. A velha comparação, do espírito com o arco, que se estiver sempre esticado acaba perdendo toda a força, é exata. O trabalho sem sua recompensa natural, que é o repouso, torna-se uma curveia. Mesmo para a assimilação de nossas aquisições, e para seu desenvolvimento, sua fecundidade, é preciso haver espaço entre os diversos trabalhos. Esse repouso é um ganho puro e simples para o próprio trabalho. Com efeito, o trabalho intelectual não se dá sem um ativo trabalho nos centros nervosos. Inversamente, um trabalho ativo nos centros nervosos resulta sempre, mesmo se esse trabalho é feito sem nenhuma consciência, num avanço em nossas investigações intelectuais. Não se pode mais negar hoje essa fecunda descoberta da correlação das ideias com um substratum nervoso. Ora, quando o trabalho intelectual cessa, a atividade dos centros nervosos não para imediatamente. O trabalho inconsciente continua e, definitivamente, é a fixação e a elaboração das lembranças que ganha com isso. Por isso é uma tolice passar logo a um novo trabalho. Primeiro porque se perde o benefício desse trabalho espontâneo operado nas regiões subconscientes do espírito, e depois porque é preciso de certa forma contrariar as correntes sanguíneas estabelecidas e readaptá-las de acordo com um novo plano. É como um trem que se deve parar, fazer retroceder, para em seguida encarrilhar em outro trilho. É melhor deixar que se esgote naturalmente o impulso adquirido, fazendo um pouco de repouso e um pouco de exercício, e esperar que a calma seja restabelecida na circulação cerebral. Em uma longa prática de ensino, vi com frequência alunos que tinham dificuldade em seguir o andamento do curso, e que não viam bem o encadeamento das questões, retornarem transformados depois de 15 dias de repouso intelectual absoluto durante as férias de Páscoa. Uma ordenação tinha se operado em seu pensamento, a organização dos materiais tinha se concluído, e voltavam definitivamente os senhores de seu curso. Sem essa benéfica pausa de novas aquisições, talvez nada disso se tivesse produzido neles. Ainda não se proclamou suficientemente a necessidade do re-pouso para o trabalho. Quanta razão tem Tompfer? É preciso trabalhar, meu amigo, e depois não fazer nada, ver o mundo, tomar um ar, passear, porque é assim que digerimos o que aprendemos, que observamos, que relacionamos a ciência à vida em vez de relacionar, la memoria. 7. Mas não devemos buscar o repouso como um fim. Ele não é o é, não deve ser senão um meio de renovar nossa energia. Há, porém, muitas maneiras de repousar, e a escolha das distrações não pode ser indiferente para quem quer fortificar a vontade. As características essenciais de uma boa distração devem ser acelerar a circulação e o ritmo respiratório, e especialmente provocar um trabalho amplo dos músculos do tórax, da coluna vertebral, das camadas musculares do estômago, e repousar a visão. À primeira vista, essas condições requeridas levam-nos a banir absolutamente, por terem todos os inconvenientes da sedentariedade, e também, na maioria das vezes, os inconvenientes de uma atmosfera malsã, os jogos de cartas, o xadrez, e em geral todos os jogos que são praticados em ambientes fechados, com um ar sobrecarregado de fumaça de cigarro e sem renovação. Ao contrário, caminhar ao ar livre, agradáveis passeios pelos bosques, preenchem uma boa parte do programa imposto. Infelizmente esses prazeres não preenchem todas as condições indicadas, pois deixam imóveis os músculos da coluna vertebral implicados na respiração e os que envolvem o estômago. Em compensação, inundam os pulmões de ar puro, e descansam agradavelmente os olhos. A patinação, o mais intenso dos prazeres dados pelo exercício e um dos mais completos quanto a variedade de movimentos, e a natação no verão, o mais vigoroso dos exercícios respiratórios, tem um maravilhoso poder de oferecer descanso para o trabalhador da inteligência. Acrescente-se a esses exercícios. O remo, com as belas paisagens que margeiam os rios, e a jardinagem, com os mais diversos movimentos que ela impõe oito em casa, nos dias de chuva, o bilhar ou a marcenaria, são excelentes ocupações. No jardim pode-se jogar bola, boliche, petecas, e todos esses velhos jogos franceses que não deveriam suplantar nem o croquete, nem o lavo-tennis. Durante as férias nada vale mais do que as alegres excursões, mochilas às costas, nos Alpes, nos Pirineus, nos Vosges ou na Bretanha. Deve-se cuidar durante os meses de trabalho, nas férias não há inconveniente nisso, para que esse exercício, mesmo provocando suor, nunca provoque mais que um leve cansaço. Toda fadiga é excessiva, pois, acrescentada ao trabalho intelectual, torna-se uma sobrecarga. Além dos benefícios imediatos das distrações bem compreendidas, a alegria dos exercícios sadios tem, como toda emoção leve de alegria, um efeito higiênico muito grande. O melhor fortificante, disse, é a alegria. A alegria física é como o canto de triunfo do organismo bem equilibrado. E quando a essas alegrias animais vêm juntar-se às altas satisfações do trabalho intelectual, que não exclui nenhuma outra felicidade, mas ainda, que dão um sabor tão franco e saboroso aos outros prazeres, a felicidade é completa. Para os jovens suficientemente senhores de si mesmos para regrar sua vida de uma boa forma, a vida vale a pena de ser vivida, dessa corte de elite, todos nós podemos fazer parte, se o quisermos. Resumindo, a energia da vontade, da vontade perseverante, implica a possibilidade de longos esforços. Ora, sem saúde não há esforços duráveis. A saúde é portanto uma condição essencial da energia moral. Ninguém entra aqui se não for geômetra, dizia Platão, que ninguém entra aqui, diremos nós, se não seguir as leis da higiene no que elas têm de certo. Assim como a vontade, é feita de esforços reiterados, ela também é feita sem seus fundamentos de cuidados higiênicos, cuidados com a nutrição, com o ar que se respira, com o movimento do sangue. Ela supõe repouso, exercícios físicos adequados. Devemos, a esse propósito, combater o exagero que está hoje na moda em nossa superficial imitação da Inglaterra. Levamos o escrúpulo ao ponto de distinguir as distrações nocivas das que são úteis, não sem ter, no caminho, precisado as condições de um trabalho intelectual fecundo. É que temos a profunda convicção de que a inteligência, a sensibilidade e a vontade dependem em larga parte do estado corporal. Se uma alma, como disse Bossuet, é senhora do corpo que anima, ela não será por muito tempo se o corpo enfraquecer, arruinar-se. Em tais condições, podemos tentar um esforço heróico, mas esse esforço heróico não poderá ser acompanhado por muitos outros, pois o primeiro resultará num esgotamento absoluto. E na vida, tal como ela se dá na civilização, as ocasiões de heroísmo são raras, tão raras que não é para elas que nos devemos preparar, mas antes para reiterados esforços, esforços de detalhe, repetidos a cada dia, a cada hora. Veremos por acréscimo que uma vontade temperada por esses perpétuos esforços estará melhor preparada que outra qualquer para grandes ações, quando soar a hora de realizá-las. A esses esforços reiterados denomina-se constância, espírito de continuidade, e desde que haja perseverança no esforço, deve haver também perseverança na eclosão das forças. Nunca se pensa no quanto os antigos tinham razão quando anunciavam sua famosa máxima, mens sana in corpore sano. Sejamos sedios para fornecer a nossa vontade as provisões de energia física sem as quais todo esforço, seja ele qual for, resulta caduco e infecundo. Capítulo V Uma visão geral Eis nos chegados ao termo da primeira parte do nosso tratado. Primeiro determinamos claramente a natureza dos inimigos a combater nessa luta tão nobre e tão fecunda contra as potências inferiores da nossa natureza. Compreendemos que as paixões só têm muita importância nessa luta pela conquista de si por causa do auxílio que dão a nossa grande inimiga. A preguiça, a força de inércia que tende incessantemente a fazer o homem sem voltar ao ponto de onde com tanto custo elevou-se ao longo de séculos de esforços. Compreendemos que o domínio de si não pode ser entendido como uma vontade intermitente, que a suprema energia é a energia contínua, prolongada durante meses e anos, e que a pedra de toque dá vontade à duração. Depois, tivemos que limpar nosso caminho de duas teorias filosóficas que acreditamos ser desencorajadoras. Uma pretende que não temos nenhum poder sobre nosso caráter, que ele é pré-determinado, inato, que somos aquilo que somos, que nada podemos fazer por nossa libertação. Teoria absurda e que denotam tal hábito de pensar com as palavras e uma tal ignorância dos fatos elementares da psicologia que nos espantaria. Vê-la defendida por filósofos de valor se não conhecêssemos a poderosa sugestão exercida pelas teorias preconcebidas, sugestão que dá ao espírito antolhos que o impedem de ver os fatos mais manifestos. A outra teoria, a do livro arbítrio, não é menos simplória nem menos funesta, pois considera a reforma do caráter como obra de um instante, o que certamente afastou os moralistas do estudo da psicologia, pois é somente com o conhecimento aprofundado das leis da nossa natureza que podemos encontrar as indicações que permitirão a reforma do nosso caráter. Expurgado o terreno dessas duas teorias, entramos no estudo psicológico do nosso assunto. Salientamos o grande poder que temos sobre nossas ideias e o fraco apoio que elas podem nos dar diretamente, já que não temos quase nenhum poder diretamente sobre o sentimento que é onipotente em nós. Mas, felizmente, com a ajuda do tempo e de uma diplomacia perspicaz, podemos superar todas essas dificuldades através de procedimentos indiretos, chegar a triunfar onde a derrota parecia inevitável. Estudamos pacientemente esses procedimentos que nos dão domínio sobre nós mesmos nos capítulos sobre a reflexão meditativa, sobre a ação, e nos dedicamos, certos da estreita relação entre o físico e o moral, a examinar num capítulo sobre a higiene e as condições fisiológicas favoráveis ao exercício da vontade. A parte puramente teórica de nosso trabalho está, portanto, concluída. Resta-nos ir aos detalhes e aplicar a vida de estudante às grandes leis gerais estudadas de até aqui em si mesmas. Em outros termos, devemos estudar com cuidado a natureza dos perigos específicos que ameaçam a autonomia moral do estudante e a natureza dos auxílios que ele pode encontrar para se precaver contra eles, seja em si mesmo, seja exteriormente. Dividimos esta segunda parte, que é um tratado prático, em dois livros, os livros quarto e v. O livro quarto compreende duas grandes divisões. Uma é consagrada aos inimigos a combater, pares destruens, a outra, pares construens, é uma exposição das meditações próprias a provocar no jovem um vivo desejo de uma vida enérgica unicamente submetida à vontade. O livro v. passa em revistas aliados exteriores que o estudante pode encontrar na sociedade que o rodeia para a educação da sua vontade. O livro v. O livro v. O livro v. O livro v. O livro v.